Música Quer pôr na televisão? A gente pode pôr na televisão também Nada, bobagem Eu pensei nisso antes de sair Nossa senhora Vou levar a imagem da sua e deixar lá na mesa com os meninos Ah, top demais Pode aí, Pedrão Ah, já? Já começou? Já? Podcast Três Irmãos na área Quem fala com vocês mais uma vez Rodrigo Tchorro Do meu lado, meu brother, meu irmão Roberto Andrade, filho, borracha Na mesa operando hoje A gente tá com o nosso diretor Pedro Henrique E tá o Cássio aqui também Na participação aí E aí, Robertinho, como é que você tá? Tô muito bem, fala aí meus irmãos Boa noite, fala aí meu irmão, beleza? O último do ano, né cara? O último do ano Pra mim, eu acho que pra todo mundo Que já teve com a gente Durante todo esse ano, sabe que A pessoa que tá aqui é muito especial pra gente Então eu considero um podcast Não só pela data Mas pelo nosso irmão Que tá aqui Um podcast especial Verdade, hein? Terceira vez aqui com a gente É, já ganhou Pra pedir música, né? Pra pedir música Pode pedir música Pode pedir uma música E isso é interessante É de casa É de casa, né? Já tem direito A carteirinha Sim Então É um prazerão E lisonjeado demais Quando vocês falaram Ó, vamos fazer Vamos encerrar o ano Vamos fazer esse último programa A gente quer você lá Cara, era necessário Muito feliz mesmo Muito feliz Desculpa aí, Robertinho Que isso, meu irmão Sabe o que eu tava pensando Hoje assim Falei, pô Foi um ano tão Não foi um ano fácil Foi um ano difícil Mas assim Eu termino esse ano Com um saldo positivo, sabe? A gente aprendeu muita coisa Que eu nunca imaginei Na vida que a gente aprendeu A gente conheceu pessoas Que agregaram muito A nossa vida Foi bem movimentado mesmo Então assim Então eu tinha que agradecer De alguma forma Tinha que entregar Um conteúdo de valor Para as pessoas Que vão ver esse episódio Mas ao mesmo tempo Eu falei assim Pô, e aí? A gente vai falar de quê? Vamos falar de felicidade Natal Final de ano Mas eu tava pensando Todo mundo fala de felicidade Natal Final de ano Eu queria começar Falando diferente Falando de tristeza Assim, sabe? Porque Já teve um psiquiatra aqui E ele falou pra gente Que no final do ano É a época que as pessoas mais Se deprimem Tiram a própria vida Sim Sim Justamente por essa ideia De que final do ano É o período perfeito Onde as famílias São todas unidas Onde os males Deixam de existir Onde o que é ruim Passa a ser É dissolvido Então quem Traz na depressão Na angústia A realidade Ao perceber Que não consegue Ter uma família Perfeita Que não consegue Viver o clima Do Natal Com o peru Fosse vivido Dentro de cada pessoa Dentro das casas No trabalho Na sociedade Se nós vivêssemos Amparados Pelo que de fato Significa o Natal Seria uma realidade A felicidade Que nós desejamos O problema É que nós queremos Corresponder Ao que o comércio Nos pede Ao que o Viu Metal Lança pra gente Como a ideia De Tem que ser Alcançado isso E se você Na sua limitação Na sua angústia Na sua condição Financeira Familiar Você não consegue Ter isso Diante de você É claro que você vai Se deprimir E se angustiar E é de fato A pior época do ano Para os depressivos É a época do ano Em que mais temos casos De pelo menos Tentativas de suicídio Cara E você acha que Esse ano A gente Falando desse problema Que acontece Em especial no Natal Pelas pessoas Que são fragilizadas Se sentirem Numa situação pior Ainda de deslocamento Social Talvez Demais E as pessoas Hoje muito mais Na internet Ou seja Você percebe Muito menos Quem está do seu lado Você fala Às vezes com uma pessoa Que está muito longe Mas você não Se atenta As pessoas Que estão tão próximas Você acha que A gente caminha Para um Natal Talvez o mais triste De todos Robertinho Eu tenho uma esperança Talvez seja Utopia Da minha parte Mas eu tenho Uma esperança De que as pessoas Se espiritualizem mais Eu penso Que o que falta Para nós É esse despertar Essa consciência Para a espiritualidade Das coisas E isso eu falo Independente do credo Independente da religião Porque a pessoa Quando ela tem Um intuito espiritual Ela se desprende Do excesso De matéria Do excesso De coisas Visíveis Para buscar o invisível Para buscar o essencial Então eu particularmente Sou utópico Acredito que nós Vamos caminhar Para isso Talvez Eu não consiga ver isso Fiz 43 anos Segunda-feira Parabéns Muito obrigado Muito obrigado Deus faz bem Para as pessoas Minha dermatologista Também É ótima E Eu fico pensando Assim Fiz 43 anos Fiz 15 anos De padre Também Na semana passada Eu acredito Que ao longo Desses anos Houve uma evolução Em busca da espiritualidade Houve Eu falo isso Como líder religioso E vejo isso também Dentro do meu consultório Como psicanalista As pessoas Estão buscando mais Eu acho que Nós tivemos Uma problemática Chamada pandemia Que nos desconfigurou De nós mesmos A ideia Utópica Que foi vendida De que nós sairíamos melhores Não aconteceu Nós saímos Piores Porque nós saímos Instintivos Viscerais Tudo para nós É na base do instinto Nós estamos violentos Nós estamos Agressivos No pensar No agir No falar Eu até comentei Com vocês Porque eu não tenho O TikTok Eu vejo As nossas conversas Nos recortes Do Instagram E pelo Youtube No canal E eu fico vendo Os comentários Eu adoro Ler comentário As pessoas falam assim Nossa Mas como você faz Com os seus haters Eu gosto Sabe Porque É interessante ver Como que está Caminhando a humanidade É Porque o que Que a internet Fez com a sociedade Ela deu voz Para a gente estúpida Que não sabe nem o que Que está falando Mas que se sente No direito Protegido por uma tela De trás de uma tela De dar a sua opinião Inclusive ferindo A dignidade do outro Então em diversos momentos Eu vi isso Antigamente Antes da internet Antes do acesso Ao celular Com internet As pessoas guardavam Isso E eram mais Introspectivas Elas pensavam mais Antes de expor O que elas estavam De fato pensando E quando falavam Falavam por um meio Muito restrito Por medo daquilo Gerar danos A internet Por detrás das telas Liberou esse povo Então eu vejo Comentários lá O pessoal Graças a Deus A maioria positiva Mas tem gente Que fala absurdos A meu respeito Sem saber quem eu sou Exato Sem saber o que eu faço Qual o tipo de trabalho Que eu desenvolvo Então assim Eles tecem Como se eles tivessem Um direito Sobre a vida da gente E como se nós fôssemos Limitados Aquele recorte De uma fala Ou de um podcast Que dura aqui Meia hora Uma hora No nosso caso Quatro horas e meia Mas enfim Eles querem dizer Que a nossa vida É aquilo ali Então eu percebo Que a pandemia Fez isso conosco Porque nós ficamos Presos dentro de casa E nossa única companhia Era o que? Era E isso aqui Matou muita coisa Matou amizades Matou famílias Matou empregos Matou saúde Matou uma série de coisas Então O que deveria ser um aliado Na tecnologia Para que a gente pudesse evoluir Por conta da pandemia Particularmente Essa é uma opinião Muito particular Eu acredito que isso aqui Foi um grande veneno As pessoas saíram Envenenadas da pandemia Mas você acha que a pessoa Perdeu até A dose Entendeu? Essa é sempre a diferença Do remédio para o veneno É a dose Você acha que a pessoa Perdeu até o filtro Porque antes Totalmente Rodrigo Antes você estava de frente Com a pessoa A pessoa tinha aquele filtro Não vou falar isso Porque ela sabia Que aquilo ia machucar Ia machucar Poderia gerar Um conflito maior Mas hoje Eu vejo ela falando Eu acho que ela não Tem a noção Filtro zero Zero Mas você entende Que às vezes Eu acho que é Sem a noção De tipo assim Não tem intenção De machucar Às vezes Não Você acha que tem a intenção Eu acho Que é feito por intenção Concordo Eu vou te dizer O que que acontece Do meu ponto de vista Até psicanalítico Ela não tem noção Do resultado Então Justamente Ela não sabe A consequência Mas que ela quer provocar E ser vista Ela quer Porque quando um comentário É maldoso Ele chama mais atenção Do que os comentários Que são legais Você vai ver sempre Um comentário maldoso Sendo mais endossado Do que os comentários Que são legais Então Geralmente as pessoas Tem muito isso Na minha rede social Que Eu não sei De onde aparece Tanta gente Que pra me seguir E eu fico vendo As coisas que eu posto Às vezes Uma reflexão De psicanálise Uma reflexão teológica Então eu vejo Gente que me ataca Gente que eu nem faço ideia Se existe Porque tem muito fake Às vezes É até gente Que a gente convive No dia a dia Que não tem coragem De falar Cria um fake Pra xingar a gente Então Tem gente que vai lá Pra ganhar ibope Tá todo mundo falando bem Eu vou ser o bonitão Falar mal Porque Eu vou chamar a atenção De todo mundo Nem que seja Pra que todo mundo Venha no meu comentário E escreva no meu comentário Me xingando Porque eu falei mal Então as pessoas Elas têm uma crise De identidade Elas têm uma crise Muito grande De autoestima Elas precisam ser vistas A qualquer custo E pra isso Elas não medem Se elas vão Ferir ou não A dignidade E a integridade Do outro Então É a consequência Que não é pensada Mas que é feito De livre e espontânea vontade É sim Mas isso pode acabar Mudando a pessoa Internamente Com o tempo Não? Tipo Eu sou mal Eu sou mal Eu sou mal Eu sou mal Você vira outra pessoa Depois Agora Eu já tenho que te dizer Que eu não acredito Que a pessoa faça isso Com a consciência De ser mal Porque tem gente Que acha Que é O Libertador O redentor Então Que aquele comentário Vai libertar As pessoas Então Eu vou dizer isso aqui Porque muita gente Vai ler o que eu li E as pessoas Vão ser libertas Pelo meu comentário Então Eu acho que ela Nem tem consciência Que ela é má Ela tem consciência Que ela está produzindo Ódio Mas é É o ódio legal Que a gente No Brasil Isso ficou muito comum O ódio legal É a verdade Do mundinho dela Isso Porque hoje Cada um na internet Uma conta de Instagram É um mundinho Da pessoa É um mundo É um mundo Eu acho engraçado Eu uso muito filtro De internet Outro dia Eu apareci De coelho Eu adoro essas coisas Quando eu estou conversando Fazendo live Eu acho ótimo Esses recursos Porque para mim É uma brincadeira A minha vida Não é nada Do que está Nesse Instagram O que está no Instagram Existem meus pensamentos Existem ideias Que de fato eu coloco E é coisa muito séria Agora quando eu estou fazendo Um reels Um reels não Um story Com os meus amigos Postando alguma coisa Isso para mim É uma brincadeira Eu estou ali registrando Momentos de felicidade Entre os meus pares Entre os meus iguais Então eu meto o filtro Ali na cara Eu fico totalmente diferente Porque não é a minha vida real Na vida real Eu estou aqui De cara limpa Eu estou aqui Para dizer o que eu penso E acima de tudo Para bancar Aquilo que eu digo E aquilo que eu penso A grande diferença Hoje na internet É isso As pessoas dizem As pessoas falam Acontecem Mas será que tem A capacidade moral De bancarem Até o fim Aquilo que elas afirmam Porque se você pega Se você pega os haters Que vão lá comentar Nos podcasts Pega um deles E faz uma notificação Extrajudicial Ali por Por uma calunha Difamação Um assédio moral Ele vai bancar Será que ele vai ser O bravão Ele vai ser o inteligentão Da internet Que foi ali Comentar e falar O que quis A hora que quis Do jeito que quis Vai nada Lógico que não Sabe o que é o problema É Que você fala assim Um monte de gente Que você não conhece Está lá te julgando E isso tem mesmo Tem o tempo todo Milhares E não só na rede social Exato Mas aí é onde Eu ia passar agora Porque tem gente Que te conhece Sabe que você é bacana Que você propaga o bem Que suas ideias Mesmo que Não aconteça Um 100% Como você quer Que a sua intenção É ajudar Sabe Percebe que você quer ajudar E toda a sua intenção É perdida Para ela poder fazer Um comentário Mesquinho de você Porque ela te conhece Entendeu Aí se a sua ideia Não deu certo Ela sabe que a intenção Era boa Claro E a gente tem que julgar As pessoas muito mais Pela intenção Do que pelo que Acho que foi no primeiro Podcast que eu vim com vocês E eu dizia sobre isso No caminho da espiritualidade Não importa o ponto de chegada Importa a caminhada Então Diante de Deus Aquilo que eu faço E aquilo que eu sou É muito mais importante Se eu vou alcançar Ou não a salvação Porque a salvação Ela é consequência Do caminho que eu estou trilhando Do quanto eu me esforço Para permanecer E isso tem que ficar Muito claro Porque as pessoas Acham que a salvação Vem por meio da roupa Que se usa Vem por meio Da postura Que se tem Quando está dentro da igreja É obviamente É obviamente que a postura Ela faz parte De um código De ética Você não pode ir Para qualquer lugar Vestindo qualquer coisa Então as pessoas Precisam ter pelo menos A noção do ridículo Que tem se perdido Também na sociedade Porque tem gente Que vai para a igreja Como se estivesse Indo para o clube Tem gente Que vai para a igreja Como se estivesse Indo para o banheiro Da casa dele Fazer um xixi E a mesma coisa Gente que vai Para outros lugares Com roupas Totalmente Inadequadas Então eu acho Que existe esse ritual Mas é uma questão Social Isso não pode passar Pela ideia religiosa É uma questão De bom senso social Então Quando eu vejo As pessoas criticarem Esse modo De se vestir Porque se não for Vestida assim Não vai para o céu Porque tem que ser assim Para ganhar a salvação Porque se eu ponho Um véu na cabeça Significa que eu sou mais santo Do que a mulher Que não põe Bobagem Isso tudo é bobagem Isso tudo é neurose Para não dizer Que é uma histeria coletiva Porque as pessoas Elas não são julgadas Pelo modo como elas se vestem Porque existe um caráter Existe uma disposição Existe a disponibilidade De estar num caminho De santidade E o caminho da santidade Não é expresso Pela roupa Que eu uso Ou deixo de usar E isso é uma questão De adequação Ou inadequação O que conta Para a espiritualidade É o quanto Eu permaneço Apesar das provações Apesar das minhas dificuldades Apesar da minha Condição humana O quanto eu faço O possível Para permanecer Num caminho reto Isso é que vai Justificar a minha salvação E não a roupa Que eu estou usando Ou deixando de usar Tem muita gente Que te julga por isso Demais Eu até comentei Porque a primeira vez Que eu vim aqui Eu tinha saído Tinha feito uma caminhada E você falou Vamos lá Porque eu venho para cá Como eu estou visitando Meus amigos Eu não vou chegar aqui De terno e gravata Jamais Eu venho de chinelo Eu venho de tênis Eu venho de bermuda E eu estava com a camiseta Escrito A marca da camiseta É Gap Isso Aí a pessoa falou Nossa, esse padre é maravilhoso Pena que não está de batina Que loucura Não faz sentido nenhum Eu sou maravilhoso Ou eu sou um bosta Porque eu não estou de batina Então eu não entendo Esse tipo de coisa Que tipo de raciocínio Que é esse Até porque o hábito Religioso A batina Ele é um sinal Visível da minha consagração Se eu fosse uma pessoa Desconhecida No meio que eu frequento Porque hoje Em qualquer lugar Que eu vá Em Uberlândia Seja que era Guari Que eu amo Em qualquer lugar Da redondeza Onde eu vou Todo mundo sabe Que eu sou o padre Fábio Eu não preciso de uma batina Para as pessoas Me identificarem como padre Sim De qualquer jeito Que eu estiver Eu sou o padre Fábio Eu sou conhecido Né Eu até entendo Quando fala Olha Se você é padre Seja sinal No meio da sociedade Usa alguma coisa Que te identifica Porque isso Ajuda as pessoas A se santificarem Eu concordo Plenamente com isso Você concorda com isso? Plenamente Sabe Um padre que é desconhecido Vai fazer uma viagem Usa uma camisa Com um colarinho De clésimo Sou super a favor disso Eu vou para a Europa Eu vou para a Europa Eu não fico sem clésimo Porque lá Ninguém me conhece Eu me identifico Sim Aqui todo mundo me conhece Eu não preciso da batina Para as pessoas me conhecerem Sim É só isso Mas na minha igreja Por exemplo Eu fico só de batina Porque eu estou No meu ofício Então é uma coisa Particular Eu acredito Que seja necessário Mas eu não posso Ver isso como uma imposição Porque não são Todas as pessoas Que tem essa liberdade E tampouco Conseguem ter o hábito De usar uma veste talar E isso não faz A diferença Para a vida dele Isso não faz ele Ser mais santo Ou menos santo Zero de diferença Então eu penso assim Que a sociedade Precisa caminhar Para essa evolução Espiritual Porque esse excesso De religiosidade Vai criando cismas Divisões E o pai da divisão É o diabo Você vê julgamento Também pela fala Assim Igual você chegou aqui Falou uns palavrões Os meninos correndo ali Falou Nossa padre falando palavrão Eu falei palavrão Rodrigo Não sabe Eu só falei Que o trânsito de Berlândia Não estava bom Você falou que o trânsito Te deixa nervoso Me deixa nervoso O Robertinho falou Você peca no trânsito Eu falei muito Não, mas eu falei Sobre isso Padre Ele falou Nossa, eu custei Chegar um trânsito terrível Eu falei assim Demorei Atrasei meia hora Para chegar Te faz pecar Você falou assim Faz Me faz pecar Muito Porque um dos maiores pecados Que eu tenho hoje É quando eu estou dentro Do meu carro Eu não dou conta Eu fico impaciente mesmo E a galera Sabe fazer o carro andar Mas não sabe dirigir É completamente diferente O carro está andando Não tem ninguém dirigindo Tem uma coisa No meio da rua Ele me atrapalha Eu peco muito É, eu peco Mas pecar Eu pego por pensamentos Palavras Atos E omissões Todas as pessoas São assim Você acha que Existe alguém Sei lá O Papa Que não faça isso Olha A pessoa consegue evoluir No ponto desse Essa é uma pergunta Sem resposta Humanamente falando Humanamente falando Humano nenhum É privado do pecado Não existe um ser humano Que não seja pecador Tanto que nós vamos falar Do Natal Nosso Senhor Assume em tudo Da condição humana Exceto O nosso pecado Para que nós pudéssemos Assumir Toda a sua divindade É uma troca Me explica isso aí É uma troca Eu não entendi Como que é Deus é eterno Sim Deus é aquele que é De acordo com a fé Judaica e cristã Deus está na eternidade Ele não foi criado E o Filho E o Espírito Estão junto do Pai Desde o princípio Dos séculos A palavra século Vem do latim Significa o universo O que há de criado No relato do Gênesis Que é um relato Que mistura Um pouco Da mitologia Babilônica Suméria Com A mitologia Judaica Nos primeiros capítulos Nós vamos ter ali Um desenho Do que foi A criação De acordo Com a capacidade De compreensão Da época Nós estamos falando De textos Que possuem Mais ou menos Quatro mil Cinco mil anos E O primeiro capítulo Do livro do Gênesis Que é o primeiro livro Da escritura O antigo testamento Ele inicia Dizendo-se No princípio Criou Deus O céu e a terra A terra estava Disforme E o espírito De Deus Pairava Sobre as águas A água Na literatura bíblica Significa Transformação Então veja que aqui O autor sagrado Em um versículo Ele nos deu Duas pessoas O espírito De Deus Pairava Sobre as águas E na sequência O autor sagrado Nos diz E Deus Disse Haja Luz Essa luz Não poderia vir Dos astros Porque os astros Ainda não foram criados Não pode ser Artificial Porque não existia A possibilidade De eletricidade Essa luz É uma luz Interior Que nós vamos Compreender Como a terceira Pessoa da trindade Que é o Filho Então a luz É o filho Então a gente tem Deus O espírito santo E o filho Que é a luz Então aqui nós temos A presença trinitária De um único Deus No seu desdobramento Trinitário É tipo um Haja amor Assim Haja amor É a luz interior Que João No seu evangelho Vai dizer Essa luz Ilumina As trevas Humanas Mas as trevas Não a compreendem Porque João Vai falar Da ignorância Sobretudo Do povo Para o qual Jesus Havia sido prometido Mas que quando ele chegou Não o aceitou Veio para o que era seu Mas os seus Não o quiseram Então ele vai falar Que a luz Ilumina a ignorância Mas nem toda ignorância Quer ser iluminada Então o Cristo O próprio apocalipse Que o próprio João Vai escrever Vai dizer Eis que eu estou A porta E bato Se alguém abrir Eu entrarei E cearei com ele Então veja É um pedido Eis que eu estou A porta Eu não vou arrombar A porta Eu não vou bater E chutar E entrar De qualquer jeito Porque Deus Ele espera de nós A acolhida Do lado de dentro Eu abro a porta Mas é ele que bate Santo Agostinho Tem uma frase maravilhosa Que diz Na busca por Deus É ele quem se antecipa E vem até nós Mas ele está o tempo todo Batendo na porta O tempo todo E nós queremos sempre abrir Não Não queremos Por quê? Vamos voltar lá atrás Por acaso os líderes religiosos Da época de Jesus Duvidavam que ele era o Messias? O tempo todo Não Não? Não Eles sabiam que Jesus Era o Messias Por que a gente Não escolheu ele então? O problema É que saber Que Jesus É o Messias Aceitá-lo E apresentá-lo Ao povo Como Messias Obrigaria As lideranças A perderem Os seus cargos Políticos Porque o discurso De Jesus Era um discurso Libertador Que tirava as amarras Da instituição Religiosa Todos os cargos Iam cair por terra E todos deveriam ser Mais espirituais E menos religiosos E dizer que Jesus Era o Messias Significava rasgar Tudo aquilo Que o moralismo Sobretudo Do partido Dos fariseus Dentro da religião Pregava Para oprimir O povo Porque enquanto Jesus diz Pai nosso Que estás nos céus Os religiosos Dizem O pai Está dentro Do templo Você precisa Pagar Para entrar Pagar Para ter Sacrifícios Para poder ter Intimidade Com ele E nosso senhor Vai dizer o que Pai nosso Que estás Nos céus Ou seja Todos têm acesso Não Não que o templo Não seja Importante Mas o templo Precisa ser Uma referência Daquilo que foi Construído No interior Do homem E não O contrário Então Aceitar Que Jesus É o Messias Significa Abrir mão Da condição Política E do status Que essas lideranças Tinham Naquela época Então era preferível Matá-lo A humanidade Está condenada A gente sempre Vai escolher Barrabás A palavra Condenado Eu acho forte Porque Cristo Já nos salvou Porque a cruz É o altar Onde nasce O verdadeiro sacrifício Assim como ele Nasceu Numa manjedoura Feita de madeira Ele morre Também na manjedoura Da cruz Então Essa morte Nos redime Das nossas faltas O problema É que existe Um ego Que nos atrapalha Ao olharmos Para Jesus E dizer Que ele É nosso senhor Que ele É o Messias O filho Do Deus vivo Que ele É o enviado De Deus Que ele É o santo De Deus Nós queremos Colocar outras Pessoas Para ocupar Esses cargos Ele já salvou A gente Uma vez Só que da próxima Vez que ele vier Não vai salvar Todo mundo Mas Já estamos Todos salvos A maioria Está condenada Haverá não Pelo contrário Poucos vão ser salvos Estamos todos salvos O problema É que alguns De nós Fazemos a escolha De nos perder Porque a salvação Foi para todos Então E essa salvação É todo mundo Não Mas essa salvação É eterna É eterna Eu já vou nascer Só que você tem a escolha De não querer Mas eu nasço Com esse direito Não Você nasce Com o pecado original Mas quando eu sou batizado No batismo Você é lavado Porque o batismo Te devolve a condição De filho de Deus Irmão de nosso senhor E você é gerado Pelo útero Da igreja Que é a pia batismal Pelo líquido amniótico Desse útero Que é a água do batismo Você nasce para a vida Em Deus Aí então Você tem a filiação divina Que nós perdemos No paraíso Quando os nossos Primeiros pais Que são chamados De Adão e Eva Decidiam obedecer A voz Daquela que divide Da serpente Então eles preferiram Ouvir a voz Serpente Do que ouvir a voz De Deus E ali pela desobediência Pela vaidade E pelo desejo De serem grandes demais De saberem demais E se julgarem Muito mais capazes Que o próprio Deus Perderam a convivência Mas é aí que a gente está Sabe por que o Cabeleira Tem essa visão dele? Porque eu vejo A humanidade hoje Muito próxima Desse início Extremamente vaidosa Achando que sabe demais Justamente E sobretudo os religiosos Quanto mais Mas não é verdade Mas eu viajo não Isso está na Bíblia Eu ouvi falar Que isso está na Bíblia Eu não sou teólogo Eu acho ótimo Rodrigão Você fala Isso está na Bíblia Eu ouvi falar Que isso está na Bíblia Ele fala Isso está na Bíblia Eu fico com a felicidade Rodrigão está lendo Eu falei tireto Eu falei tireto Aliás eu ganhei uma Bíblia Quero mandar um abraço Para um amigo Bem-mendos Que me deu uma Bíblia Nunca leu Nunca leu Mas ficou um abraço Eu vou ler Eu tenho que ler Eu trouxe o terço para vocês Eu quero ver se vai rezar o terço Eu vou agradecer aqui E esse aqui Esse terço Ele veio Veio da audiência Com o Papa Francisco Que eu estive Agora no mês de novembro Na Itália E na audiência Ele abençoou os rosários E eu trouxe Então e esse Para você Para Dona Guaraci Para você Para Tia Leda Goiassi Goiassi não Goiassi Cara É o cheiro É uma coisa Surpreendente Essa é a marca de Roma Quem vai ao Vaticano É a grande marca Não muito obrigado É para rezar Não é para fazer igual vocês fizeram com a Bíblia Não 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 A gente vai usar isso para ensinar a gente É porque está na Bíblia Me disseram que está na Bíblia Mas não está na Bíblia isso aí Eu não sei do que você está falando Que Jesus vai voltar Claro Para julgar os vivos e os mortos E vai julgar E a maioria vai ser julgado Todo mundo está condenado à morte Todos serão julgados Os vivos e os mortos É a profissão de fé E poucos serão salvos Poucos serão salvos Aqueles que fizerem a escolha Pela não salvação Porque a salvação já nos foi dada Pela morte de Cristo Sim Uma vez por todas No altar da cruz Mas você acha que a maioria Vai fazer a escolha pela salvação Ou a minoria Porque é a minoria Que vai fazer a escolha Eu posso falar por mim Eu não posso falar por você Porque eu não sei Como você entende Deus e como é a sua relação com Deus Não É Como que eu vou dizer Se você vai querer estar Eternamente na presença dele Ou se você vai fazer a escolha De viver eternamente Na ausência dele Eu quero Eu quero Então pronto Mas eu não Não, eu tenho certeza Que eu quero Eu não sei se eu estou fazendo certo Mas é que está E o caminho Lembrem sempre disso Que eu falo para vocês Não é o ponto de chegada É o caminho Meu problema é a jornada Vocês estão no caminho Sim Então é isso Porque para Deus Conta mais os nossos esforços Que nossos resultados Não, a gente não está no caminho Eu estou muito no caminho Não está Como que não A gente é muito merda Eu estou muito no caminho Eu não sou perfeito Lógico Eu não estou me julgando aqui Melhor do que ninguém Não Não é sobre isso Não, mas Nós temos que estar no caminho Todos nós Bons e maus Do que é uma doutrina religiosa Principalmente dentro da minha fé E cada uma pode ter uma variante Alguma coisa assim Uma variável pequena Mas é Eu procuro ser O melhor que eu posso Para as pessoas Para a minha família Eu acredito em Deus Eu sigo os ensinamentos dele Com muitas falhas Sim, diariamente Fariseu Mas eu não me perco Do caminho Eu não penso em abandonar Esse caminho ainda Talvez no futuro Isso possa acontecer Eu não estou falando Que um dia Não vou me desvirtuar Mas até hoje Eu vivi assim Quando você fala de fariseu Os fariseus Eram os religiosos Mais Aficionados Às regras Os fariseus Eram aqueles Que se sentiam Mais puros Que o próprio Deus E hoje em dia Existe muito fariseu Na igreja católica Então está cheio Sim O Robertinho Foi fariseu Aqui agora Ele foi Foi fariseu Para caramba Porque ele mentiu Todo certinho A gente Cara Se a gente for olhar Assim Se ele vai salvar E vão ser poucos Mano Tem muito aí Que pode ir no nosso lugar A gente ainda está Muito de merda Meu lugar está garantido Deixa eu te falar Uma coisa Para exigir Deixa eu falar Uma coisa Você não entendeu Eu estou salvo O problema dele Eu já estou salvo O problema dele Ele está se achando Eu não vou perder Minha poltrona Mas é porque O Rodrigo está se achando pouco Ele está se achando pouco Ele está se julgando Pelos pecados Ele está pecando Muito mais do que eu Eu falando Que eu estou bem Eu estou pecando Muito menos Do que ele Fingindo Ser essa pessoa Que ele está mostrando aqui Eu não estou fingindo Eu estou falando Que eu sou de merda Eu não estou fingindo Todos nós somos Mas agora eu vou te falar Uma coisa Tem muita gente melhor Que pode ir no meu lugar Eu vou te falar uma coisa Que vai te acalentar Porque Quando a gente se sente Esse trapo Igual você está se falando Quando a gente se sente Precário Como você tem se colocado Desculpa te cortar aqui Eu realmente O Robertinho tem razão Eu me acho Para caralho Eu me acho Para caralho Mas nesse sentido Não Nesse sentido Eu sei que eu sou um merda Falando religiosamente Falando Cara do céu Tem milhões de pessoas Que são muito melhor Do que eu Espiritualmente Muito melhor Muito melhor Do que eu Muito Muito Eu não tenho dúvida nenhuma Não tenho dúvida nenhuma Eu sou De nós tudo aqui Eu cometo pecado Um atrás do outro Um atrás do outro Eu vou te falar uma coisa Todo mundo Eu acho que todo mundo faz isso Tudo de ruim que você imaginar De pecado Eu estou cometendo É o dia inteiro É o dia inteiro É o dia inteiro Amanhã tem confissão comunitária Eu sei Eu sei Você pode fazer Assim Dar uma absorção Se o cara confessar aqui Antes Para não precisar esperar Até amanhã Não Antes de ir embora Eu atendo Sua confissão Em particular Vou ficar calado Aqui Rodrigão Deve te falar de coração Muita coisa A gente fala na brincadeira E eu entendo Quando você fala isso Agora eu vou te falar Uma coisa de coração Nós não somos perfeitos Não Se a gente fosse perfeito Nós não teríamos perdido o céu Nós teríamos permanecido Na presença de Deus Na eternidade Nós não somos perfeitos Por isso que nós perdemos A presença de Deus Mas olha o que é Deus Ele sentiu saudade de nós Apesar de nós A ponto de se desdobrar E enviar o filho Rompendo o tempo E o espaço Ele que é eterno Quis habitar na história Para que a nossa condição humana Que tinha sido perdida Pudesse voltar para junto dele Deus sente saudade de nós Isso é o significado do Natal Quando ele nasce Nós não celebramos Aniversário de Jesus Jesus não faz aniversário Porque ele é eterno Junto do Pai e do Espírito Nós celebramos o mistério Da encarnação de um Deus Que sendo eterno E sendo onipotente Onipresente Onisciente Sente saudade Do resto Que nós somos E ele mesmo desce Ele vem Para que nós pudéssemos Voltar para ele E sabe onde é que Nasce a saudade De Deus Por nós Quando ele olha Para a gente A gente vê que a gente É puro trapo Rasgado Não foi à toa Que ele nasceu Numa manjedoura Não foi à toa Que ele foi Coberto por Capim seco E por pano Porque foi na precariedade Que Deus se apaixonou Por nós É na nossa precariedade Que ele quer ser Deus Se a gente não abrir mão Da nossa vaidade De achar que nós Somos muito bons Que nós somos muito puros Que nós somos muito santos Nós seremos como os fariseus Eles se sentiam Os detentores da fé Eles se julgavam Os donos da razão Eles se justificavam Com documentos Eles liam cartas Eles liam mandamentos Eles tinham justificativa Para tudo Mas não tinham A humildade Para se sentirem Precários Deus age Na precariedade Do homem E nós seremos salvos Por sermos precários Do contrário Ele é nascido Num palácio E não num curral Cercado de bicho Pô A gente tem um conceito Totalmente distorcido No natal Então né O que você pensa Do natal Chegou meu gelo Chegou meu gelo Ah a gente Deu ruim aí Não tá ligado Na voltagem errada não Não eu falo assim A gente pensa Que o natal É uma parada De tipo Realmente comemorar Que Cristo nasceu Tudo Eu imaginava isso Assim Que era o momento Que a gente recebeu Cristo E que foi pra gente Uma da A maior graça Que a gente já teve Foi receber o filho de Cristo Se a gente pensa Se a gente pensa Se a gente for comemorar Aniversário Quem é que vai Embalar a criança Enquanto a gente Come e bebe Não é uma festa De aniversário É um memorial Do momento Em que Deus Vendo que nós Estávamos Totalmente Perdidos Espiritualmente Ele sente Falta do nosso Convívio E ele então Se inclina Do alto dos céus E habita entre nós Coloca a sua tenda Entre nós Emmanuel Deus Entre nós Nem acima Nem abaixo Entre nós Essa é a presença De Deus Caminhando lado a lado Com a humanidade Que ele criou A sua imagem E semelhança A data do natal É dia 25? A igreja decreta Que é de 24 Para 25 Então dentro Daquilo que nós Acreditamos Nós celebramos Essa data Como uma data Litúrgica Historicamente É improvável Que essa data Seja de fato A data Do nascimento Do Senhor Nós vamos ver Nos evangelhos Sobretudo Lucas Quando ele vai Relatar o nascimento Ele fala dos pastores Que vigiavam No campo Seus rebanhos E o período De vigiar Rebanho É o período Do nascimento Dos cabritinhos Dos filhotes Ali Dos cordeiros Esse período Se dá na primavera Que é entre O mês De abril Maio Então Para ter pastor Com rebanhos Teria que ser Entre abril e maio E nós sabemos Que em dezembro No hemisfério norte É muito frio E os rebanhos Ficam guardados E os pastores Não ficam expostos No tempo frio Então Pelo relato Do evangelho A data Provavelmente Seria O período Da primavera O mês De Nissan Dos judeus Porém A proximidade Da data Histórica Do nascimento Com a data Da páscoa Quando Jesus Morre Seria Muito curta Então Liturgicamente Para o ano Litúrgico Organizado Da igreja Para que os fiéis Celebrassem De forma Total O mistério Da encarnação Depois a sua Paixão Morte E ressurreição Cria-se Este tempo Propício Entre o nascimento E a páscoa Então vai se estabelecer A partir do século Quarto A festa Dedicada A Era uma festa Pagã Dedicada Ao deus sol E então A igreja Começa a celebrar Jesus Cristo Como a luz Como eu disse Para vocês No início Essa luz Interior Que conforme O profeta Zacarias Vai dizer O sol Nascente Que veio nos Visitar Lá do alto Como luz Resplandecente Para iluminar A quantos Jazem Entre as trevas E na sombra Da morte Estão sentados Para guiar Os vossos passos Dirigindo-os No caminho Da paz Então o profeta Zacarias Diz que o messias É o sol Então a igreja Pega a festa Pagã Do império romano No século Quarto E transforma Nessa festa Como a data Do nascimento Do cristo Para que o calendário Litúrgico Pudesse ter uma Adequação lógica Então nós Seguimos isso E a partir do momento Que a igreja Decreta Como é uma Verdade De fé Litúrgica Nós professamos O nascimento No dia 24 de dezembro É uma questão De abraçar Aquilo que a doutrina Por meio Da tradição E do magistério Nos ensinam O protestantismo Vai dizer Ah mas a bíblia De fato Não está na bíblia A bíblia não fala Sobre isso E a bíblia Não é a única Coisa que justifica Jesus Cristo A bíblia É uma das coisas Então quem se apega Somente a bíblia Está manco De duas pernas Porque o que segura A igreja E o que segura O cristianismo É um tripé Sagrada escritura Tradição E magistério Quando você tira Qualquer um desses Você cai Então nem tudo Que nós vivemos Enquanto católicos Apostólicos Romanos Está na bíblia Sim Muito está na tradição Que foi ensinada Dos apóstolos Aos sucessores E dos seus sucessores Para a atualidade É passado De um bispo Para o outro É a sucessão apostólica De uma igreja Que é apostólica Então nem tudo É bíblico Caramba Isso justifica As atualizações Da igreja Sem dúvida Igual por exemplo A gente estava falando Antes de começar Do Papa Francisco Que abençoou Casais homoafetivos É Que pediu Que os padres Fizessem a benção E é que é muito importante Entender O Papa Não decretou A liberação Do casamento Gay E nem do casamento De casais Em segunda união É uma questão É uma questão sacramental Quando nós falamos De casamento O que o Papa Disse foi o seguinte Não podemos fingir Que essas pessoas Nessa condição Não são filhos de Deus E não merecem ser amados E abençoados Agora Agora enquanto Sacramento Existe a fórmula Sacramental Um casamento Que é o sacramento Da igreja Instituído Por Jesus Cristo Tanto Bíblico Quanto na tradição E no magistério Necessariamente Tem que ser concebido Entre um homem E uma mulher Essa é a fórmula Válida da igreja Portanto Nunca Nenhum Papa Terá autoridade Para mudar Porque isso é Constituído Por Jesus Cristo Então A matéria Do sacramento Do matrimônio É um homem E uma mulher Que desejam Coabitar-se E que estão Condicionados A fé católica Inclusive Livres E dispostos A serem pais De filhos Cristãos Isso é a fórmula Do sacramento Do matrimônio Fora disso Não é matrimônio O que o Papa Francisco Fez com muita caridade Foi dizer Nossos irmãos Que não podem receber O sacramento Devem ser abençoados Não receberão O sacramento Mas receberão A bênção Porque são batizados E são filhos de Deus Claro É uma coerência Humana Da parte Do sucessor De Pedro Todo mundo Deve ser abençoado Todos devem ser Todo mundo Todos Mas você me falou De uma parte Olha o que a internet Faz Eu tenho certeza Que tem pessoas Que podem pegar Essa fala sua Recortar E usar Tá vendo Olha aqui O padre Tá falando A igreja Tem que ser Só o matrimônio Entre homem e mulher Porque Hoje Além de cada um Ter o seu mundo Parece que cada um Tem sua bíblia Também Justamente A sua interpretação Seu magistério Essa é minha bíblia Eu já vi gente falar Pô, tá na bíblia Meu filho Tá na bíblia Hoje em dia Cada católico Tem seu próprio papa Tem gente que fala Que a sede Tá vacante Mas você falou Um das coisas principais Aqui agorinha A pessoa Às vezes Leu a bíblia Não é que ela Não conhece Ela leu a bíblia Mas só ler a bíblia Inteira Não te torna Um profundo entendedor Não E não te faz cristão Não é só a bíblia Cristianismo não é só a bíblia Não é só isso Não Até porque Quando Cristo Veio e ensinou Não tinha bíblia A bíblia É produzida O novo testamento É produzido No final do século I Nós vamos ter os últimos escritos Que são de João Evangelista Na década de 90 Final da década de 90 Depois de Cristo Que vamos ter os últimos textos E a partir da morte Do último apóstolo Que foi João Nada do que foi escrito Pode ser considerado Inspirado pelo Espírito Santo Por que? Terminou a era apostólica E só se pode dizer Que é católico apostólico Os escritos Que foram na presença Dos apóstolos A partir do momento Que morreu o último Acabou Acabou a revelação Não há mais a revelação Existe a partir de agora A tradição Daquilo que foi aprendido Dos apóstolos E a autoridade Da tradição Que se chama Magistério Que é ensinado Pelos bispos Que tem como primeiro O bispo de Roma Que é o sucessor Legítimo de Pedro A quem nosso Senhor Confiou as chaves Do céu Do céu E da terra Tudo que ligares Na terra Será ligado no céu Tudo que desligares Na terra Será desligado no céu Que é a própria Atualização Para que a pessoa do Papa A instituição papal Porque o Papa Não é a pessoa O Papa é a instituição O Papa é a sucessão apostólica Então a figura do Papa Por si só Não faz nada sozinho Ele é um colegiado Francisco gosta muito De usar o termo Sinodalidade Que é justamente O ouvir o conjunto Então o Papa A figura do Papa Sozinha não é nada O Papa é uma instituição É um legado apostólico Que possui Quase dois mil anos Vamos celebrar em dois mil e trinta e três O jubileu da redenção Que é quando nosso Senhor morre No ano trinta e três Nós vamos celebrar dois mil anos Da Páscoa De Jesus e do Pentecostes Que é quando nasce a igreja Pela ação do Espírito Santo A igreja fará dois mil anos Em dois mil e trinta e três Um grande jubileu Será preparado A igreja A galera Acho que não se atenta a isso Mas a igreja Teve sempre modificação Sempre Graças a Deus Era em latim O padre chegava lá Ele ficava de costas Para os fiéis Aqui nós temos que entender duas coisas Robertinho A língua original Do cristianismo Por mais que a língua de Jesus E dos apóstolos Fosse a língua Hebraica E o aramaico Que é a língua mais antiga Que o hebraico A língua da igreja Não era o hebraico Não era o hebraico Porque a língua comercial Na época de Jesus Era o grego Então os textos bíblicos Para que fossem difundidos Para o mundo inteiro Não podiam ser escritos Numa língua restrita De um país pequenininho E como já tinha espalhado O cristianismo pelo mundo inteiro Os textos necessariamente Tinham que ser na língua comercial Então todos os textos bíblicos Do novo testamento Foram escritos em língua grega Então a língua primeira Da igreja é o grego Tanto que a igreja católica Ortodoxa Que nós chamamos A igreja do oriente Reza até hoje em grego Por que que nós Transformamos o grego em latim? Porque nós ficamos no ocidente E o ocidente era governado Por Roma E a língua do império romano Era o latim O ocidente Não falava o grego do oriente E o oriente não falava O latim do ocidente Então separou-se Dentro do cristianismo Essas duas dimensões O oriente reza em grego O ocidente reza em latim Então nasce E é a língua oficial Até hoje o latim É a língua oficial Da igreja católica apostólica Romana Assim como o grego É a língua oficial Da igreja católica ortodoxa Que vai se separar Da fé católica No século XI Mas isso é outra história Então o latim É a língua oficial Todos os documentos Da igreja Surgem primeiro em latim Tudo o que é feito Tudo o que é feito De maneira direta E objetiva Precisa ser feito em latim Depois Esses documentos em latim São enviados para as conferências Nacionais dos bispos De cada país E eles então traduzem do latim Para a língua vernácula Com o concílio Vaticano II A renovação litúrgica Disse Que as orações Da igreja Deveriam adaptar-se Também Às línguas vernáculas Então pede-se Que não se reze mais Na língua oficial Da igreja Que no mundo inteiro Falava-se o latim Na missa O mundo inteiro E é justamente isso Que fornece A igreja O título de católica Porque a palavra católica É uma palavra grega Que significa Universal Que está presente No mundo inteiro Então a igreja Enquanto universal Católica Ela falava a mesma língua Com o Vaticano II E a reforma litúrgica Dos textos E da própria liturgia Do rito Permitiu-se Aos países A oração Em língua vernácula Então no Brasil Traduz-se do latim Para o português Rezamos as mesmas coisas Porém Na língua portuguesa Por quê? O latim deixou De ser falado Nas comunidades Porque por ser Uma língua E aqui eu coloco Entre aspas Morta Porque nós ouvimos Isso na escola O latim é uma língua Morta E não é uma língua Morta É porque o latim Ele não tem como ser Adulterado Diferente Da língua portuguesa Que nós podemos criar Vários adjetivos Para uma única coisa O latim não permite Esse tipo de coisa Caramba Então por isso que fala Que é uma língua morta Não é Ela é uma língua Que não pode ser Adulterada Então por isso É a língua da igreja Você é fluente Em latim? Não Poucos padres São fluentes Em latim Antigamente Era obrigatório Saber latim Se você não soubesse latim Você não era ordenado Eu quando eu fiz o mestrado Em sagradas escrituras Eu precisei saber Pelo menos o básico Do latim e do grego Então o grego bíblico O latim bíblico Eu até domino Mas se eu precisar De conversar Trocar meia hora De conversa Que eu não dou conta Porque eu canalizei O aprendizado Para a língua bíblica Mas deve ser legal Porque tem muitas palavras Que tem origem No latim Latim e grego São as duas As duas raízes Da nossa língua Tem de amorfologia Digamos a palavra Então o oriente Fala o grego Na liturgia Continua até hoje Não mudaram Então as liturgias Do oriente São rezadas Na sua grande maioria Em grego Algumas outras liturgias Ortodoxas São permitidos Rezar em árabe E alguns outros Dialetos Que nesse momento Eu não sei Te dizer quais são Na igreja católica Cada país reza Na sua própria língua Desde o concílio Vaticano II Existe um movimento Conservadorista Que não aceita Essa mudança E aqui vem a rigidez Que beira o farisaísmo Porque querem ser Maiores do que o próprio Magistério da igreja Que disse Que a língua A partir de agora É vernácula E o que mais Me assusta É o número De jovens Que nunca Assistiram Uma missa Antiga Quererem resgatar Algo que eles Nunca viveram Para mim Enquanto Psicanalista É um fenômeno Que me chama Muita atenção Enquanto espiritualidade Eu acho interessante Essa vontade O desejo De conhecer O que me causa espanto É uma defesa Voraz Para que volte Tudo isso Como se o que foi Decretado pelo concílio Fosse um erro Isso me assusta É o extremismo Não é não É o extremismo Ele é doentio Em qualquer situação É Até porque Olha aqui Eu não vejo De verdade E posso estar pecando Aqui agora A menor Vantagem Eu não vejo A menor possibilidade De De me interessar Para ir numa missa Quando eu vou chegar lá Não vou entender nada Do que você está falando Eu fui para lá Tudo bem Para sentir Deus Talvez Mas eu preciso de ter uma coisa Pelo menos eu como falho Que sou Como cabeleira Até longe de ser uma pessoa boa Eu preciso de ir lá E ter entendimento Ter afago Ter compreensão Do que está acontecendo ali Senão eu vou me desinteressar E isso me faz também E é importante ser justo E dizer que existem comunidades Onde as pessoas Aprendem latim Para poderem rezar em latim Existem alguns institutos Inclusive E que são muito sérios E que resgataram a língua latina Para poder rezar em latim Então Eu acho muito justo E os bispos Eles podem ou não permitir Que isso aconteça Então Eu acho justo Que aconteça Quando as pessoas Têm uma preparação E sabem De fato O que estão fazendo Porque o latim É uma língua De fato espiritual O canto do latim O canto gregoriano Permanece sendo O canto oficial Da igreja Nunca mudou O órgão Continua sendo O instrumento oficial Da igreja Então o canto gregoriano Órgão O latim As antífonas Isso nunca foi banido Da igreja O que se pede É que as orações Sejam feitas Numa língua vernácula Para que toda a assembleia Que já não aprendia Mais latim Porque nós sofremos Um empobrecimento Cultural muito grande Ao longo dos séculos Então Possibilitar Para as pessoas Que não entendem O latim Acompanhe Aquilo que se está rezando Voltamos ao que Santo Agostinho No século V Nos ensinava Aquilo que nós rezamos É o que nós acreditamos Então não tem como Eu rezar Algo que eu não acredito E que eu não conheço As orações As orações São todas As mesmas No mundo inteiro Então tipo assim Não tem uma oração Que seja específica De um país Por exemplo Sei lá Existe Por exemplo Quem é a padroeira do Brasil É isso Por isso que eu ia te perguntar Eu pensei no Padre Impadesi Isso Não é santo Então não tem liturgia própria Ele é santo Só popular Para o povo Mas canonicamente Ele não tem um processo Ele não é santo Canonizado No caso A padroeira do Brasil Nossa Senhora Aparecida Existem orações próprias Que no resto do mundo Não existe Ah é isso Mas por exemplo Você vai a Colômbia Padroeira da Colômbia Nossa Senhora de Tiquinquirá A de Guadalupe é de onde? Guadalupe é México Então são liturgias próprias Particulares Por exemplo Nós temos uma liturgia Quem é a padroeira Da diocese de Uberlândia? Santa Terezinha Do Menino Jesus Então pra nós É uma solenidade Toda diocese celebra Santa Terezinha No dia dela O resto do mundo O mundo que não tem Obrigatoriedade com Santa Terezinha Reza o dia normal Então apenas as particularidades Que pertencem mesmo A essa oração comum Você viu aquele ator da Paixão de Cristo Fazendo oração do Pai Nosso em hebraico? Em aramaico Aramaico Você viu aquilo lá? É bonito Muito bonito É bonito demais É porque são línguas que de fato são místicas É o que eu digo e repito O latim é muito místico Mas aquilo lá Escutar aquilo lá Parece que mexe com você Porque o som das línguas do Oriente São sons muito guturais São aqui na garganta Diferente das línguas latinas Que são muito palativas Cantadas O latim é muito cantado As línguas orientais Elas são aqui na garganta Cultural Então é uma coisa mais profunda Quando você reza É o Então isso tudo evoca Porque dentro do hebraico Para você ter ideia Cada letra do hebraico É um verbo Você dá conta de fazer aquilo lá? Dou conta se eu tiver que ler Assim de cabeça Faz aí Faz aí Nossa Olha que você falou Já me falaram que Que essas palavras Que eles usam Que psicologicamente Elas são realmente Mais fortes Que elas conseguem Sei lá Tipo hipnotizar as pessoas Na verdade Todo som gutural Ele age Como um mantra O que é que são os mantras? A repetição de um único som Então quando você toca um tambor Você está marcando um único som No efeito cerebral Deste som Você vai paralisar os seus músculos Então automaticamente Você vai entrar em transe Essa é a função do mantra E dos sons repetitivos Por isso as religiões De matriz africana Usam tambores Porque eles usam o transe Para terem a sua relação espiritual A mesma coisa com as línguas do oriente Elas são culturais Me deixa em transe aí Vai lendo Pai Nosso em Aramaico Eu estou até sem óculos Deixa eu me ver aqui Se eu acho que é a pronúncia Só um minutinho Se você quiser Precisar da minha ajuda Eu posso usar meu celular Aqui para isso também Cadê o seu óculos? Eu acho que ia precisar de um óculos Eu esqueci meu óculos Pior que eu entrei no carro Falei Eu preciso levar o óculos Eu falei Eu não vou ler nada Porque eu nunca leio nada Com os meninos Aí o outro me põe Para rezar o Pai Nosso em Aramaico Aramaico Não Late Não dá Aramaico Ele está procurando ali ainda Ele está procurando Você quer que eu põe na tela Da televisão? Você tem aí? O Pedro Dá uma força aí Pai Nosso Aramaico Onde que eu posso buscar? No Google Eu vou achar? No Google Pai Nosso em Aramaico Pega os sites judaicos Que são mais Fidedignos Você chegou a ver isso aí? Do ator da Pátria de Cristo? Vi Cara do céu Ah isso viralizou né Assim Eu estou arrepiado Eu fui lá Falar meu Deus do céu É muito muito bacana mesmo Sabe o que você fala desse filme Aí é incrível Eu me lembro novamente Da minha mãe Você viu o Paixão de Cristo 1? Vi E aí? O que você achou do que o filme? Maravilhoso Maravilhoso Ele conseguiu Fazer uma torrentes Dos evangelhos né? Nossa eu acho que Eu não sei Aqui onde eu estou Está com uma luz Bem aí na Acha para mim Hebraico O Aramaico Como é uma língua Antiga demais Eu não aprendi Aramaico Estou te colocando Uma fria aqui Não Eu nunca vi mano O cara fazer uma dessa Acho que o A gente estava falando do filme O Paixão de Cristo 2 Também está sendo bem aguardado Não sei se você viu Falar desse filme Parece que vai sair né Vai sair Vai tratar sobre a ressurreição E as primeiras comunidades Pascais É Deve ser bem interessante Porque o filme Visto da ótica dos evangelhos Ele conseguiu fazer uma Uma sinapse total ali Dos evangelhos sinóticos E ainda trabalhar um pouco Do evangelho de João Né E trazer tudo isso Mas você acha que pode Impressionar Tanto quanto o primeiro Esse assunto Da Da ressurreição Assim Se for Bem trabalhado Num filme Naquela época Eu acho que Quando o primeiro Foi lançado Se eu não me engano Foi 2005 Sim Tem bastante tempo Quando ele foi lançado Eu acho que Existe uma expectativa Diferente Porque Há muito tempo Não se lançava nada Nesse sentido espiritual Agora As plataformas De streamings Elas tem trazido Muita coisa Então eu acho Que não vai ser Muita novidade Agora no cinema Cara O The Chosen Várias outras séries Que tratam a respeito disso Então eu não sei Se vai ter a mesma É Comoção Como teve O filme O que eu tenho Daquele primeiro filme É que ele conseguiu Pelo menos pra mim Ele me passou Muito Apesar de que a gente Sabia o quanto Foi sofrido A jornada dele Na terra Ele conseguiu Passar com Reálios muito grande Que foi realmente Muito dolorosa A passagem dele Ele é um historiador Então ele consegue Falar quantas chicotadas Ele levou Foi muito doloroso Porque isso era uma regra Do Império Romano Você tinha um número De chicotadas Você tinha um número De ferramentas Que você podia usar Você tinha a especificação De que ferramenta Se usar Pra fazer a flagelação Então tudo era Muito documentado Pelo Império Romano E ele foi a fundo Nessa pesquisa E é muito interessante Sabe Transmitiu a dor Pra gente Eu não sei Demais No outro Eles vão conseguir Transmitir Até porque A ideia da ressurreição E se for como Eu espero que seja Que é pra tratar Sobre o surgimento Das primeiras comunidades Já não tem mais A ideia da dor Porque a ressurreição Já é a finalização Total da dor E já é o significado Da esperança Nós esperamos É isso A partir de agora É a plenitude em Deus Sabe A partir de agora Que o Cristo voltou Pro céu Quem continua a missão Dele é a igreja Por meio dos batizados Então agora Todos nós somos O Cristo Cada um de nós Tem essa função De continuar o reino De Deus Entre nós E eu digo isso A igreja existe Por quê? Porque o reino de Deus Ainda não foi planificado Entre nós Porque o dia que o reino De Deus for pleno Entre nós A igreja se torna Totalmente desnecessária Porque a função Da igreja É estabelecer o reino de Deus Mas eu acho Que pode ser Mais emocionante Assim Eu tô pensando Por mim Assim Sabe Que a ideia Da ressurreição É um negócio Que Comigo mexe Assim Sabe Tipo É a certeza Que Que não acaba Aqui Justamente Eu brinco muito Com os meus alunos Eu não quero morrer Hoje Mas eu sou muito Ansioso pela morte Porque eu acho Que deve ser A experiência Mais magnífica Que a minha Psique Vai experimentar Então Eu tenho Esse anseio Por esse momento Sabe Esse desligar-se Da matéria E ser totalmente Abraçado Pela graça De Deus Então esse Sabe o rio Que derrama no mar Isso é a morte A gente vai se derramar No infinito E não vamos precisar De mais nada Porque o infinito Vai ser tudo em nós Então eu fico ansioso Para chegar a esse momento Cara Você falando Ficou bonito Mas é isso Isso é morrer Então pronto não Isso a gente não Abraçado Pela graça de Deus A gente vai Porque a graça de Deus Não depende de nós A graça dele É apesar de nós Deus te ama Apesar de você Eu já disse isso aqui Sim Sim Quando eu falei de Judas É Deus te ama Apesar de você Então eu vou te falar Já que você tocou Nesse assunto Eu quero te agradecer Por aqui que você falou Que lá foi Eu já falei Em algum outro episódio Que lá foi tão libertador Para mim Foi muito assim Sabe Foi muito mesmo Sabe Isso era uma coisa Que me pegava Tanto assim Sabe Essa questão Do perdão Sabe Eu tinha Muita dificuldade Assim Com perdão Sabe Eu acho que Eu tinha obrigação Com algumas pessoas De perdoar E de ficar convivendo E trazer pra mim E eu não dava conta Cara Não dava conta Sabe De perdoar Eu tentava 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 E Mas na verdade Eu vi que O meu conceito De perdão Sempre foi errado Sabe É É algo mais Comigo Do que Com a pessoa Né E Sempre é com a gente Rodrigo Sempre E é algo que eu Hoje eu Eu tento melhorar A cada dia Assim Sabe Tipo E Tá tudo certo É Amar mesmo Mas Não Não precisa Conviver Né A gente Tá com muito Corte aí Falando de Narcisismo E tal Você viu Tanto que Filho de Narcisista Sofre Né Pessoa Casada Com Narcisista Sofre É E aí Você fala Assim Nó mano Meu pai É narcisista É O narcisista É aquela Pessoa que se sente Totalmente Pronta Pra tudo Mas que no fundo É um cristal Frágil Que qualquer coisa Derruba Nem ter uma Pessoa que vive Na corda Bamba Mas ela Sabe Dessa fragilidade E acaba Machucando Todo mundo Ao seu redor Machuca Como forma De se Defender E machuca Muito Sim Muito Muito O narcisista Pensa só nele No bem dele Então ele Ele te machuca Pra poder se Defender De você Porque ele Tá o tempo Todo O narcisista Ele tem uma Característica Que é Viver Tendo a sua Existência Ameaçada De despejo 24 horas Por dia Ele morre De medo De ser pego Nas suas Fragilidades Então é por isso Que ele tá Sempre agredindo Que é pra não Dar espaço De ser Confrontado Sim Aí como Você pede Não é só isso Cabeleiro Você tá falando Mas assim Até Pela parte Profissional Que ele tem Também Qualquer pessoa Que você conviva Não só um Narcisista Mas qualquer outra Pessoa que tem Qualquer outra Psique Corrompida Aí Cara Você vai ter Muito problema Você não vai ser Feliz Sim Pessoas que tem Transtorno de Personalidade Tem vários Mas eu falo Assim A pessoa que Conviveu Com o narcisista Se essa A vítima De um narcisista Se ela não tem Um conceito Bem definido De perdão Dentro dela Eu acho Que essa Vítima de narcisista Vai sofrer Pra caramba Como é que você Fala pra Um filho De um pai Narcisista Perdoar o pai Você sabe O que que passa No meu consultório Seja o melhor Filho pro seu pai Como é que você vai ser O problema não é esse Rodrigo O que que acontece No meu consultório As crianças Que são fragilizadas Por essas atrocidades Dos adultos Que a criança Até os 16 anos De idade Ela não tem Condições de refletir Que o mal Está em você Quando você Briga Você humilha Uma criança Você faz Com que ela Se sinta Pesada E errada Ela vai Perceber Que o erro Está nela E ela vai Introjetar Isso Como uma ideia De que ela Merece ser punida Então em momento Nenhuma criança Vai julgar o pai E a mãe Porque o amor Da criança É puro Então o pai E a mãe Negligencia Os filhos E é o filho Que carrega a culpa Por isso Que vai ser Uma pessoa Que na vida Não vai conseguir Muitos êxitos Porque a derrota Vai acompanhá-la Como uma forma De merecimento Eu mereço Ser derrotado Porque foi isso Que eu aprendi Na minha infância Com meu pai E com a minha mãe Porque a gente A gente ama Os pais da gente Na infância Tudo que a gente tem De referência É pai e mãe Aí eu vou crescer Introjetado Meu pai a vida inteira Me xingou Brigou comigo Minha mãe sempre brigou E me xingou Me humilhou O ruim sou eu Não é o papai e a mamãe Eu amo papai e mamãe Eles não são os errados Eu é que não presto E eu vou crescer Com essa ideia E vou permitir E atrair pessoas Que possam seguir O mesmo padrão De papai e mamãe Que me façam Me sentir Péssimo Porque eu acredito Que eu sou Vai repetir isso É uma repetição Você não vai buscar Coisa nova É natural de ser humano Onde se acomodar Onde ele É você busca os padrões Não seja bom Você tem por medo Não É ruim Mas é onde você está Costumado a viver É Porque tem tanta mulher Que se casa com homem abusivo Porque o que teve dentro de casa Foi um pai abusivo com a mãe E ela quer reproduzir o padrão Porque inconscientemente É o que ela dá conta E pra ela se libertar disso Ela tem que ser muito guerreira E a mesma coisa Homens Que tiveram mães Extremamente abusivas E que se casam com mulheres Extremamente abusivas Então é um padrão Que você busca Pra sobreviver Pra repetir Porque todo mundo Sente falta do ninho Então quanto máximo Eu conseguir reproduzir O meu ninho Melhor Como que você faz Sabendo que Que esse perdão Não é simples E que às vezes Não é nem Digo E eu sei que você vai falar Que Que o perdão É pra gente mesmo Mas Tanto dos dois lados Onde Na sua fé E na igreja A gente tem que Perdoar sempre E de outro lado Como um cara Que entende Que o perdão É pra gente Que você não precisa De entregar isso Os dois conceitos Caminham juntos Porque enquanto Uma pessoa espiritual O perdão Pra mim É uma chance De crescimento Quanto pior As pessoas Que estão ao meu redor Melhor pra mim Porque eu amadureço E ali Eu vou experimentar O quanto De Cristo Eu permito Que haja em mim Na psicanálise O perdão É um exercício Interior É o quanto Eu estou disposto A seguir a minha vida Apesar do outro Porque não é o outro Que define Se eu vou sorrir Ou se eu vou chorar Essa escolha é minha Por isso Não queira ser meu amigo Dizendo Ah eu não te contei isso Porque eu não queria Que você sofresse Você não tem autoridade Pra dizer Se eu devo sofrer ou não Essa escolha é minha A sua obrigação Enquanto ser meu amigo É me contar As suas verdades Eu escolho Se ela dói Ou se ela não dói Essa é a diferença Cara é É complicado Eu vou te falar assim O cabeleiro Fala que viveu Muito tempo Com problemas De perdoar as pessoas Né Eu não sou um cara Pronto pra perdoar Em que sentido Você fala É em que sentido Cara minha mãe mesmo Fala Robertinho é bem ruim Você não faz nada com ele Não que eu esqueça Nunca mais Você é bom pra caralho Não Eu não Assim Eu não Perdoar significa esquecer Eu não esqueço também não Perdoar significa esquecer Cara se você perdoa Eu acredito Você tem que esquecer Se você não tá perdoando Eu sei Como assim A sua memória é o que Selecita Esquecer Deletar Como que é isso Você tem uma central É o que você escolhe As suas próprias colheitas Eu costumo dizer Que o perdão Ele é igual Meio osso daqui Que cicatrizou Eu olho hoje pra cicatriz Eu lembro que um dia doeu Muito Só que hoje não dói mais Só que a cicatriz Tá aqui Perdoar é isso É você olhar pra cicatriz E dizer Um dia doeu Hoje não dói mais É isso Se você conseguir fazer isso Você tá no bom caminho O cara que não tem perdão Ele vai pro céu Eu acho difícil Porque a natureza de Deus É perdão É misericórdia Como que eu posso querer Derramar num mar de misericórdia Se eu estou oferecendo rancor Lembra sempre disso Nós somos um rio Caminhando pro mar Sim É porque agora Eu começo a pensar Que eu já não vou mais Agora você tá junto Com o Rodrigão Agora eu acho Que você tava certo Eu não fico sozinho aqui mais Cabileira Eu não fico sozinho mais Saiu quatro pedras de gelo Isso aqui eu vou trazer gelo Da próxima vez Não e água A água tava natural agora Não Você não vai Você não vai por outros motivos Cara Mas não é por conta de perdão Você não tem problema Com perdão não Não tem nenhum Faz a experiência Porque às vezes A gente acha Robertinho Quando o Robertinho era novão Ele realmente Ele era desse jeito Sabe De tipo Ah sou malzão O povo falava Que o Robertinho Era vingativo Não pise no pé Do Robertinho Uma vez eu sacaneei Com os ingressos De uma festa Cara Eu queria muito Na festa E o cara me entregou Os ingressos Falou assim Entrega pro Robertinho Só me fala Onde que era a festa Lá em Uberaba Ah tá Marcinha É lá na Marcinha Eu acho que era Marcinha mesmo E o cara falou assim Beijo pra Marcinha Entrega pro Robertinho Eu falei Será que o Robertinho Vai Porque se não for Vou pegar os ingressos E vou Eu falei Vou entregar pro Robertinho Tardão Porque depois vai Que não vai Aí eu fui levar Pra ele Era tipo assim Ele tá fazendo Uma cara de ódio Eu fui levar pra ele Era umas 3 horas da tarde Fui lá Levei lá no açougue Robertinho Que eu fiz os ingressos aqui Ele falou assim Mas que hora que você pegou Esses ingressos Era 10 horas da manhã Não Fecha na cara do Robertinho Quando você fala Aí ele falou assim Olha Você vem me entregar isso agora Você pegou 10 horas da manhã Falei É tá aqui Se você não for Você pode me dar Que eu vou Cara Ele ficou uns 6 meses Sem conversar comigo Assim Com raiva Com raiva Com raiva Não Ele lembrou disso com ódio Eu vou te falar uma coisa Ele era assim Ele tinha muita raiva Ele externava Mas hoje cara O Robertinho é um exemplo de homem Não E sabe o que que é Não Ele me lembrou A gente realmente amadurece Porque Isso aí me fez raiva demais E Depois eu consegui Fazer muito mais raiva Com outras coisas Eu tô andando com ele até agora É hoje Eu já me fez muito mais raiva Então O Robertinho é um exemplo de perdoar É aquela experiência Que eu falei pra vocês É te amar apesar de você Esse é o amor verdadeiro Esse é o verdadeiro significado de amar Eu te amo apesar do bosta que você é Todo o resto é firula É empolgação E o amor ele não precisa ser Eu sei que precisa Mas não necessariamente Ele precisa ser mostrado Não Eu posso amar muito Absolutamente E me manter ali Calado do lado E isso é o amor E é aquela coisa Existem pessoas que a gente ama Que a gente passa Meses Anos sem encontrar E quando encontra É como se tivesse encontrado ontem Porque o amor é um só Você carrega isso Você nutre disso Você se nutre disso E se nutre o outro com isso Eu vi uma Eu vi uma propaganda hoje De Natal Uma propaganda europeia Cara De cara Comerciais É um comercial de Natal E era um senhorzinho Tinha vários filhos O senhor E ele ligava Para os filhos Isso é antigo Vem passar Natal Aqui em casa Vocês sabem Nossa Eu nunca tinha visto Eu estou imaginando Depois do Então conta o final Conta o final Aí ele morre Não Aí mandam uma carta Falando que ele tinha morrido Porque nenhum filho podia ir Vocês já tinham visto esse negócio Já Vocês têm 5 anos Porra Mas isso é muito foda Vocês já tinham visto Pedro Eu duvido que eles virem aí Não Mas ela é antiga mesmo É não Deixa eu te falar Nenhum filho pode ir Passar Natal com ele Essa galera igual nós Assim Que é mais Ela não sabe Mas o pessoal novinho De TikTok Nunca viu comercial Na televisão Não Eles não sabem o que é isso Não sabem o que é isso Propaganda Mas é muito foda Né cara O cara tinha vários filhos E mandava Ligava Ó Vamos passar o Natal junto Vamos passar o Natal Não dá Não estou em outro lugar Vou viajar Não vou viajar Não vou pra Disney Nunca ia Aí tipo Vários anos O cara tentando E aí uma hora O cara falou Quer saber Vou mandar um telegrama Que eu morri É E avisou todos os filhos Que ele morreu E aí na hora que a galera Viu que morreu Aí foi todo um velório Falou Não Caralho Meu pai morreu Você via galera tristona Assim no carro No hospital Eu vou ter que ir lá Ver meu pai morto Ver o que? Chegou lá O velho Tava vivo Com a ceia Assim pronta Ele falou O único jeito De eu juntar os seis É falando que eu morri É justamente Mas isso é a cara Da humanidade É a cara Da humanidade Gente desculpa Eu tava rindo Só porque A história é foda Pra caramba Você tá falando Da história que ele contou Você tá chorando Não a história é muito foda Você tá chorando caldinhos Não eu tô rindo Na verdade Eu tô chorando Tanto rir Porque É muito antigo É muito antigo Ele falou que viu ontem Eu vi hoje Não vi ontem não Vi hoje Esse show comercial ontem Eu lembro disso Acho que eu tinha 12 anos de idade Eu vi hoje É muito antigo Eu nunca tinha visto Eu tô rindo A história é foda Ela é de chorar Mas eu fiquei rindo O tempo inteiro De relatar Isso é muito antigo É porque eu passei Minha infância Trabalhando E estudando Não tive tempo De ver De ver televisão Não vai não Ele fala umas coisas Não mas que eu não vi Eu não vi Foi a primeira vez Que eu vi Essa antiga Falando de Natal Né cara Essa era a melhor Propaganda de Natal Que vocês acham Propaganda é comercial Que era o menino Falar assim Quero ver Você não chorar Não olhar pra trás Nem se arrepender Do que faz Você lembra dessa propaganda Mano? Demais Da Rede Globo Eu acho que era Banco Nacional Ela teve integração Não sei Aí o menininho Saia correndo Correndo Tinha que subir uma escada E tal E ia acelerando a música E um coral cantando E ele com a roupa Do coral No finalzinho Só falava assim Pra você É Ah era do Itaú Era do Itaú Era de um banco Não sei Alguma coisa assim Cara Essa propaganda Ela passava todo ano Natal Mano Eu decorei essa música Por causa dessa propaganda De tão mágico que era Sabe Era muito bonita Eu decorei tipo Hoje É um novo dia De um novo tempo Ah é Mas eu vou te falar Um negócio assim Cara Eu tava pensando Isso hoje Assim Eu também sou uma pessoa Que não gosta Assim Dessas datas Dessa energia De fim de ano Não Eu gosto Eu gosto Porque assim Quando eu era pequeno Não Quando eu era muito pequeno Eu passava o Natal Na casa dos meus avós Você tem quantos metros 1,98 1,98 Ah é Só é Quando eu era mais Eu tenho 98 Mas quando eu era muito pequeno Eu passava o Natal Na casa dos meus avós E era tipo assim 9 tios 8 tios né Mais o meu pai 50 primos Vários netos Irmãos Os meus Então assim Era um negócio Muito cheio Muito cheio E aí eu perco O meu avô Acaba Na casa Da minha avó Vai pra casa De cada um Aí a gente Já não passa junto Meu pai separa Da minha mãe Né Fica um pra cada canto É E aí você fala Perdeu-se muito o sentido É E assim Cara Você olha assim E fala Putz mano Você tem saudade Né Das pessoas que foram E precisa ser Uma reflexão Viu Rodrigo Porque Não nos reunimos mais Porque as pessoas Que nos congregavam Já não estão mais Entre nós Quanto que nós Aproveitamos Dessas pessoas Quanto que você Aproveitou do seu avô Que congregava a família Inteira em torno dele Cara eu podia ter Aproveitado mais Mas eu aproveitei Pra caralho Mas você entende Que se a gente Se a gente soubesse O quanto a vida É rápida Como as coisas São tão passageiras A gente não perderia tempo Com tanta picuinha Sabe A gente amaria mais A gente estaria mais Disposto a abraçar A acolher Porque passa muito rápido E a gente fala Que hoje é corrido 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 Como a gente Perde tempo Com besteira E a gente Inclusive Perde tempo Em querer provar E justificar A nossa falta De interesse Pelo tempo Ai pra mim Tá muito corrido Não Tudo na vida É uma questão De prioridade Tudo é prioridade Porque o dia Continua tendo 24 horas Então não vem me dizer Tá muito corrido Tá corrido Pra todo mundo Porque ou você trabalha Ou você passa fome Nesse país Nosso meu filho Você tem que morrer De trabalhar Pra poder ter o mínimo Sim Então Quando você fala Ah eu vou te visitar Quando Não sei Eu vou me organizar Porque tá muito corrido Tudo é prioridade Mas a gente Acaba priorizando As coisas Que não agregam Nada pra gente É aí que tá Prioridade Sim gente Sabe É uma parada Inconsciente Tava conversando ontem Com o Robertinho Tem um livro aí Sete hábitos Das pessoas mais eficazes Blá 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 E fala uma parada De gestão de tempo Assim Sabe É não É Mas se você for parar Pra analisar isso aí Nessa gestão de tempo O Bill Gates fala Isso é fácil Nessa gestão de tempo Tem uma mulher Que faz a agenda Pra ele Você vê Olha aí Cara Eu tava perdendo tempo Eu tava perdendo tempo Pra caramba Em Instagram Comentário Né Às vezes Tipo assim Em vez de eu ter um sono bom De oito horas Eu tava Indo dormir Deitava na cama Meia noite Ficava até duas e meia da manhã Olhando comentário No Instagram Não pô Ele mediu Ele ficava nove horas por dia No É pro Instagram Agora dá Nove horas Não A menina mediu Meu celular Não sei quem mediu Deu dez Doze horas No celular Doze horas Doze horas Deu dele Doze horas Doze horas No celular Tá certo que eu trabalho Com internet Quanto tempo sobrou Pro seus filhos Então Não Nenhum Nenhum Doze horas Quanto tempo tá sobrando Pro sua esposa Então Pra mim Pra você sentar na mesa Pra jantar Não Eu tô mudando Muita coisa Hoje eu saio Pra andar de bicicleta Com a minha filha Isso tem que ser falado Sim 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 Porque Ah Eu acho ótimo isso Porque o Natal Nós vamos fazer o Natal lá em casa E enfeitam as casas E fazem Tudo muito bonito Eu particularmente adoro Acho que todo mundo tinha que enfeitar Nem que seja um pisca-pisa Tinha que ter nas portas das casas Mas eu fico perguntando É Você vai sentar a mesa Pra confraternizar Ou você vai apenas jantar Mais um dia Porque a mesa Deixou de ser altar O confraternizar Marceria Como? Confraternizar é Celebrar esse momento Deus sentiu saudade de nós E por ser apaixonado por nós Hoje Decidiu fazer morada entre nós E nós nos alegramos por isso Porque Deus quis nos amar de perto É isso que nós celebramos na noite do Natal Um Deus Apaixonado Por nós Que decidiu nos amar de perto É isso que nós celebramos na noite do Natal Eles me inventam um tal de um Papai Noel E se não tiver presente Não tem graça Mas o presente não foi pelos reis ali Nessa tradição O menino de Jesus Não foi pra gente É Mas foi uma tradição Porque algumas coisas vieram Pela tradição É uma tradição Sem dúvida Mas quando nós falamos dos presentes dos magos Nós estamos falando de uma profecia que se cumpre Quais foram os presentes? Ouro Porque aquele menino seria Rei Incenso Que aquele menino é uma divindade E mirra Porque ele morreria Pelas mãos de outros A mirra é o que lava o corpo dos mortos Sério? Eu não sabia disso Então O evangelista quando coloca esses presentes na mão dos magos do Oriente Ele está mostrando quem será Jesus Verdadeiro Deus Verdadeiro homem Que vai morrer pela mão dos ímpios Mas ressuscitará Pô, ele já veio condenado pra morrer? Já Aquela criança já nasceu pra ser crucificada Ela já sabia sim Maria Já sabia João Maria na verdade recebeu a profecia de Simeão Quanto a ti Uma espada de dor irá transpassar a sua alma Porque nem o Cristo sabia como isso ia acontecer Só foi revelado ao Cristo no monte Tabor Na transfiguração Quando Moisés e Elias Que representam a lei e as profecias Contaram pra Jesus O que ia acontecer Cristo não sabia Mas é Quando ele ganhou a mirra O rei mago lá Sabia que ele ia morrer São símbolos Na verdade nós nem sabemos se de fato houve essa visita Mas é um símbolo que é um símbolo que a comunidade O tempo todo dizia E Maria guardava todas essas coisas em seu coração Ou seja, era uma mulher do silêncio e da observação Então não se pode dizer que ela sabia ou não sabia Porque ela manifesta o silêncio Porque ela manifesta o silêncio E a espera em Deus Porque alguém nessa vida de carne e osso Que soube esperar em Deus Foi Maria Santíssima Tanto que ficou de pé diante da cruz E o evangelista faz questão de dizer Estavam ali de pé diante da cruz Sua mãe Maria A Maria de Cleofas Que era sua cunhada Maria de Magdala Madalena E o discípulo que Jesus amava Que é João E ele deixa claro Estavam ali de pé Essa postura no judaísmo É própria daqueles que não se curvam diante da dificuldade Quem está de pé Porque espera a novidade Maria olhava para o crucificado Esperando a ressurreição E Santo Agostinho vai dizer o seguinte Jesus ressuscitou antes do primeiro raio de sol do domingo Porque em primeiro lugar Ele foi visitar Maria Santíssima Para acalmar o coração dela Depois ele vai ao jardim E aparece a Maria Madalena Santo Agostinho vai criar Essa poesia Primeiro ele ressuscita Antes do primeiro raio de sol No domingo No dia do Senhor O primeiro dia da semana Que é o dia em que Deus disse Haja luz Jesus ressuscita no primeiro dia da semana Porque ele é a luz Então o domingo Que antes era chamado Pelo império romano De dia do sol É transformado agora em dia do Senhor Dias dominos Então domingo O primeiro dia da semana O dia da luz Nossa, é a primeira vez que eu escuto isso aí Nunca tinha escutado Fazer essa analogia Eu acho que eu sabia Não sabia Era entender melhor isso Porque quando a gente vai fazer uma oração A gente fala tipo O Pai, o Filho e o Espírito Santo Sim Eu sempre sou Porque são três E os três são um só Um só parável Mas agora assim É igual o que a Bileira falou Agora Não sei se eu não prestava muita atenção Nas missas que eu já fui É o mistério da trindade Mas é muito óbvio assim Como que Tudo aconteceu num tempo só E que é realmente uma entidade única E é importante porque o Gênesis Que pertence aos judeus Serve para nós de base Para o Novo Testamento Porque a gente vai ver No sexto dia da criação Deus termina a sua obra criadora Criando a humanidade Então ele coroa a sua criação Com o homem e a mulher Jesus morre em que dia? Na sexta vida No sexto dia Portanto quem que morreu no sexto dia? Adão e Eva que foram criados no sexto dia A humanidade antiga que pecou Quem morre na cruz É a humanidade pecadora de Adão e Eva Deus não morre na cruz O que que Deus fez no sétimo dia? Depois de criar Adão e Eva? Descansou Jesus no sétimo dia Descansou no sepulcro Silêncio O rei dorme E no primeiro dia da semana Deus disse Haja luz A ressurreição É o dia em que o Cristo Renova todas as coisas E reinaugura A nossa humanidade Porque a humanidade antiga Morreu na cruz E a partir da ressurreição Nós somos nascidos De novo Por isso o primeiro dia É por isso que a missa É no domingo Então Justamente Porque no domingo a gente renova Caraca velho É muito foda esse trem É muito foda Não mas é demais Dá conta É isso Você vai na igreja Pra você renovar no domingo Justamente É o dia do Senhor Pra você ter luz Pra você ter uma semana boa Isso Você renova A sua ressurreição Por isso que a missa É o mistério da salvação É o memorial Da morte E ressurreição De Jesus Que nós celebramos Todo primeiro dia Da semana Que é o dia da ressurreição O primeiro dia da semana O domingo Ah não me olha assim maluco Vocês não sabiam disso não Vocês estão me tirando Vocês não sabiam disso não Lógico que vocês não sabiam disso Não entendo Falou? Eu não prestava atenção na missa Você não está prestando atenção No que o Fábio fala É porque a gente fica aqui 4 horas 500 podcasts Não dá pra lembrar disso tudo Não é muita coisa E é curioso Porque por exemplo Mas agora me marcou Eu não esqueço mais Os judeus Que vieram antes Guardam o sábado Porque eles guardam O descanso de Deus Depois de criar Os muçulmanos Que também são monoteístas Guardam o sexto dia Que é o dia em que Deus criou o homem Então o dia santo deles É a sexta-feira Para os judeus o sábado E para nós cristãos O primeiro dia da semana O domingo É Ô Fábio Já que você falou nesse assunto Assim O islamismo Acho que está se tornando A maior religião do mundo Eu penso que caminha para isso A passos largos Inclusive Principalmente no continente europeu Porque o continente europeu Tem uma crise Muito grande Sobretudo nas relações As pessoas não se casam E não tem mais filhos Então nós temos um continente Envelhecido Sim Sim E com a migração De descendentes Sobretudo os franceses Que tem nacionalidade São de países árabes Muçulmanos Eles adentram a Europa Com muita facilidade E o muçulmano Ele tem a liberdade De casar-se Com várias mulheres De acordo com a sua Condição financeira Então quantas mulheres Ele puder sustentar Ele pode se casar E cada mulher Dá para ele Um filho por ano Enquanto os europeus Já não tem mais filhos Hoje Hoje na Na política A gente fala muito De capital político Todo político Faz alguma coisa Pensando no capital político A gente sabe Lá atrás Que a igreja Pensava no capital Religioso A igreja católica Ela tomou decisões Na história Para fortalecer ela Para crescer Para aumentar Sim E hoje a gente Estava falando agora há pouco Do Papa Das decisões do Papa Que ele dá continuidade Nos livros bíblicos A tradição e o magistério Ele pode fazer isso Mas eu acredito Que uma das coisas Que faz o islamismo crescer É o fato de ser Rígido Porque lá para eles Não muda É aquilo Com certeza É aquilo Não pode ser A rigidez Contestado Freud já dizia isso Você é obrigado A aceitar aquilo E você não deve Contestar E assim É criado o pai O filho O neto O bisneto E assim vai Uma cultura inteira Né E isso não acontece Na igreja católica Não O cristianismo se perdeu Um pouco Nessa questão Né Porque já não há mais A rigidez de outrora O que por um lado É muito positivo Então Porque você dá a liberdade Para as pessoas Serem elas mesmas É positivo Na humanidade Porque não adianta nada Você cumprir todos os méritos E mandamentos Seja da bíblia Seja da torá Seja do alcorão E por debaixo dos panos Você ser imoral Você não ter virtude Você ser um falso Então O que existe Muitas religiões Hoje é isso Muitos santos Né Ou Muitos imorais Travestidos De santos De puros Né De cumpridores Da lei De juízes Da vida alheia Tem demais Demais Em todas as religiões Em todas Em todas Eu falo com Com o domínio Da minha Né Porque as outras Não me interessa Eu tenho que falar da minha Sim, sim Agora O que acontece muito É isso Muita gente moralista Se escondendo Por detrás De textos De notas De esclarecimento E de isso E daquilo E a gente sabe Muito bem Como é que funciona Eu acho engraçado Católico Eles falam Cada coisa E esquece Que a gente escuta Confissão Eles querem enganar Quem? É claro Que nós somos Obviamente Proibidos De dizer Qualquer coisa Sob pena Descomunhão Revelar uma confissão Mas daí A pessoa Ter a cara de pau De chegar pra gente E verbalizar Ou agir De uma forma Que a gente Tá cansado De saber Que é incoerente A pessoa Tem que ser Muito cara de pau Ah, mas você não pode julgar Pode? Pode, não pode não Mas eu julgo bastante Nem internamente Isso é um pecado É um pecado Mas eu julgo Vai que eu vou me confessar Com você E conta os meus pecados Aí você vai pra missa Eu vou te falar É, Rodrigão É, sacanagem É usar uma carta na manga Você sabe É uma coisa Tirando a brincadeira Obviamente Eles vão recortar Isso, colocar E falar Com certeza Olha esse padre Falou que ri Do pecado dos outros Tem pecado Dá vontade de rir mesmo Mas é engraçado Que a graça de Deus Ela vai transcender Isso tudo E eu te falo isso Como testemunho Eu escuto Sua confissão Hoje A partir do momento Que eu te absolvo Em nome da igreja Porque não sou eu Que te absolvo Quem te absolve É a igreja Não tem autoridade Nenhuma A autoridade É da igreja O Cristo Deu essa autoridade Pra igreja Então é o meu ministério Que te absolve Eu não Porque eu sou pecador Igual você A partir do momento Que eu te absolvo Se você me perguntar A primeira coisa Que você confessou Eu não lembro Você vê o que é A graça de Deus Não lembro E isso não é mito Isso não é firula Isso não é De fato A graça de Deus Me faz Olhar pra você Como uma pessoa Limpa É impressionante isso Eu não sei Se todos os padres Experimentam isso Eu experimento isso Na confissão Tem gente que chega pra mim E o senhor lembra Aquele dia que eu confessei Com o senhor Não lembro nem Do rosto da pessoa Bom, isso é importante Confessem Compado e Fábio Confessem Mas aguardem a penitência Você poder sair Vamos falar Do confissionário Com a leveza Que você precisa Porque você tá lá Pra ouvir os pecados De uma pessoa Não é tão bacana É o que eu falo O pecado É que chega Um confissionário Pra gente Robertinho O resto O resto A pessoa Quando ela vai Confessar Ela já tentou De tudo Pra poder Equilibrar o pecado Pra poder tirar O sentimento de culpa Tudo Quando ela chega No confessionário Tá chegando O restinho dela Eu acho que a pessoa Ela mente Na hora da confissão Mente não Ela não tem necessidade Disso Você acha que ela Conta tudo Se ela conta tudo Eu não sei Mas pelo menos Que ela me conta É verdadeiro Sim, sim, sim Eu também concordo 100% com isso Eu falo assim Ela não conta tudo Ela conta Metade ali Pra pegar um perdão Ali Ela Sei lá Eu acho que ela Dá uma negociada Ali na hora A fórmula do sacramento Como eu disse pra vocês Qual que é a fórmula Do sacramento do matrimônio A união entre um homem E uma mulher Em vista de filhos Tá A fórmula Da penitência É a sua confissão Que tem que ser reta A partir da intenção Então primeiro Você tem que ter a intenção De se confessar Aí você se confessa Depois Eu acolho A sua confissão Por meio do ato De contrissão Que você reza Aí eu te absolvo Em nome da igreja E obrigatoriamente Eu te imponho Uma penitência Se você Omitiu Qualquer pecado Tudo é inválido Para que A minha absolvição Faça sentido Você tem que ser verdadeiro Não existe condição Ah eu vou te absolver Mesmo que você tenha mentido Não Não Impossível Então ou você conta tudo Ou eu te absolvo Mesmo que eu não saiba Que você tenha omitido A absolvição é inválida Não faz sentido Você pode esquecer Nossa eu esqueci De falar isso pro padre O esquecimento é perdoado Porque é lápis de memória Então ele está perdoado Você não precisa voltar Para contá-lo Porque foi esquecimento Agora aquilo que você omite Continua sendo pecado E a minha absolvição é inválida Eu não Porque você não teve a reta intenção Eu não me recuperei Não 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 sei Vai de novo Confessar de novo É tipo assim Não É tipo assim Eu fui lá Eu sabia que eu fiz um ato Eu pequei Em algum sentido E eu sei que esse pecado é Terrível Sei lá Conta pra gente Qual que foi Nossa De hoje De hoje Um de hoje Ou de antes Eu falo isso É porque É o seguinte Se você foi lá Pra se confessar De um pecado Você sabe que é isso Que está te incomodando Você chega lá Você não consegue Entregar isso Você vai ter que voltar Sabe A carga ainda está Em cima de você Não é Porque você chegou Nesse momento De estar lá Pra se confessar Porque você está Carregando um peso Você já tem uma disposição Interior pra isso Precisa chegar lá e mentir Agora eu não estou lá Pra te julgar Não vou te julgar Eu vou acolher A sua confissão E eu vou fazer O que a igreja Me manda fazer Porque eu não faço O que eu quero Eu faço o que a igreja Me manda Eu sou um administrador Dos sacramentos E os sacramentos Pertencem à igreja Não pertencem ao padre Nem ao bispo Eu sou um dispensador Porque a igreja Me confere essa faculdade Por meio do bispo Então é a igreja Que manda Então o que a igreja Manda fazer Eu faço Sabe por que Que eu falei isso aí Eu vi um Eu vi um policial E ele viu um cara Um motoqueiro Num acidente Na rodovia E o motoqueiro Foi deitar a moto Ele enfiou Debaixo do caminhão Ali E a roda Passou em cima dele E enrolou as tripas Tudo no eixo do caminhão E o cara Chegou lá Na hora O motoqueiro Ainda estava vivo Ele falou Me tira daqui Por favor Ele falou Cara eu sou policial Eu não sou médico Mas eu tenho certeza Que daqui Você não vai sair Você vai morrer Agora mesmo Você quer aproveitar Aqui Quer fazer um pai nosso E não Não vamos deixar Sua vida em vão Você quer me falar Também o que aconteceu Aí o cara Aí o cara falou Não A culpa não foi de ninguém Eu que você Leio aqui com a moto Aqui e tal Rezaram um pai nosso Passou um minuto O cara morreu Mas eu acho Que a confissão Da pessoa Na hora Da morte Ela é diferente Da confissão Que ele vai ali Na igreja Ali no domingo E fala Eu quero me confessar Ela é diferente Na hora da morte Na hora da morte Você realmente Você se arrepende Você precisa entregar tudo Mas aí já é uma lógica No seu inconsciente Diante de toda a evidência O seu comportamento É diferente É Se eu falar Rodrigão Daqui a meia hora Você vai morrer Mas a gente Devia se confessar Como se fosse Na hora da morte Justamente Porque o advento Esse tempo do advento Primeiro domingo do advento Fala justamente Sobre isso Vigiai Porque vocês não sabem O dia Nem a hora Então Vigiai Nós não sabemos Não Por isso que nós devemos Sempre estar Em estado de graça Sim Por meio da confissão E da eucaristia Isso para Os fiéis Católicos Aham Porque é isso que a igreja Nos ensina Por meio do magistério Perfeito É a confissão E a comunhão Perfeito Aí Voltando Voltando No assunto Que a gente Está falando A gente fala De tanta coisa Ninguém Vinha falar De psicanálise Medicina Astrologia Tarot Voltando Voltando No assunto Do islamismo Da rigidez Da religião Islâmica Eu acredito Que a igreja Católica Com essa Flexibilidade Igual essa Do papa De Abençoar Casais homoafetivos Que eu concordo Eu sou a favor Passou da hora Para mim a igreja Tinha que ter feito Isso há muito tempo Homossexuais É Só para corrigir Porque homoafetividade É uma coisa E homossexualidade É outra É Então eu buguei Homoafetivo Você é Porque a sua Afetividade Você tem com Seus amigos Sim Agora a sua Relação sexual É hétero Você se relaciona Com mulheres No sexo Então você é Heterossexual E homoafetivo Porque a sua Afetividade Se dá com homens O afeto É a relação Do dia a dia Então nem todo Casal É homoafetivo Ou homossexual Eu tinha esse conceito Errado então Na minha cabeça São questões Da psicologia Que as vezes São termos Que são Vulgarizados No dia a dia Sim Usados de forma Errada Isso É então Mas é Mas a termologia Da palavra Por si só Já explica Já explica Já explica É É porque eu vi Uma pessoa Tanto falar Tanto Que eu acabo Falando igual Mas é Então Eu acredito Que essa Flexibilização Da igreja Ela não Pensa no Capital religioso Mais nesse momento E as vezes A igreja pode Estar sendo Enfraquecida Com isso aí Porque tem Tem fiéis Que estão O tempo todo Criticando na internet Aí você abre a internet Ninguém Ninguém A maioria Não está concordando Com essa decisão Dos ativistas Ali da internet Mais os fariseus Os fariseus Os fariseus Essa gente Que se esconde Atrás De documentos E pautas E que negam Inclusive A autoridade Do santo padre E a igreja Católica Apostólica Romana É muito clara Se você nega A autoridade Do papa Você não Reconhece nele O sucessor De Pedro Você está Excomungado Então você Não pode Receber Os sacramentos Da igreja É muito claro E esse povo Se sente maior Que o papa Se sente maior Que a igreja Mas a igreja Tem conhecimento Que esse Esse povo É contra Essas decisões A igreja tem Tem porque Os bispos São informados Sim os bispos São informados São informados A igreja É formada Pelos bispos Será que a igreja Está mudando Assim que ela Não se importa Mais Ela prefere O caminho Da verdade O caminho Do certo E não tem Mais essa importância Desse capital Religioso Se o objetivo For fazer a opção Pelo caminho Da verdade Do certo Para mim Está ótimo Sim Porque se eu tiver Que errar Eu vou errar Com a igreja Se eu tiver Que acertar Eu vou acertar Com ela também Porque eu sou Católico Apostólico Romano O dia que eu quiser Ser outra coisa Eu deixo de opinar Sobre a igreja católica Agora Para ser católico Para ficar tentando Demolir a igreja Por dentro Eu erro Com a igreja Se ela estiver errada Mas se ela mandar Fazer Eu vou fazer Porque eu prefiro Errar com ela Do que errar Sozinho Ela tem Dois mil anos Esse é o certo Esse é o certo É quase É bem dizer Vestir a camisa Do seu time Claro Agora eu estou Dentro da igreja E começo a achar Que eu sou mais importante Do que o magistério Time não Time a gente pode Pode dar palpite Mas tem uma turminha Na igreja Que acha que é assim Não pode ser time Que se sentem Baluartes da fé Se vem alguém Xinga o Papa Vai lá Obrigado irmão Por defender A verdadeira igreja Eu não sei Em que período Que nós estamos Vivendo Na cabeça Desse povo Não sei É como se tivesse Duas igrejas Justamente Uma igreja Formada por leigos Que se sentem Maiores do que o magistério E a igreja Que está aí Há mais de dois mil anos Vai entender Mas o fiel O cara que chega lá Na igreja dando palpite Eu até entendo O cara não estudou Ele Tem gente muito Intelectualizada Por detrás De muita coisa É engano Achar que são Os 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 Menos Intelectualizados Pelo contrário São os formadores De opinião É gente estudada É gente que tem condição Tem filosofia Tem teologia É gente embasada Só que o ego É tão grande Que eles não conseguem Reconhecer Que a autoridade É da igreja E não dele Do grupinho dele Porque se a igreja Manda A gente obedece Do contrário Eu faço como Martim Lutero fez Eu crio O protestantismo Eu abro uma igreja Para mim Se for para ficar O tempo inteiro Questionando O que a igreja Católica Apostólica Faz Eu renuncio O meu batismo Renuncio A minha fé E abro O meu boteco Agora Para estar Dentro da igreja Você tem que entender Que a igreja Não é uma democracia A igreja É uma monarquia E ela não é horizontal Ela é verticalizada É de cima Para baixo Quem não entendeu Isso até hoje Não entendeu nada De igreja E eu quando Virei padre Eu entrei para o seminar Com 17 anos de idade E ninguém nunca Me escondeu isso Eu tenho 15 anos De padre E isso nunca Me foi escondido Se eu permaneço É porque eu acredito Agora eu vou permanecer Não acreditando Só para criticar Para entrar na modinha Para ter muitos Seguidores Conservadores Na rede social Quero que vão todos Para o inferno Se eu tiver Que errar Eu vou errar Com a igreja E se ela tiver Errada Eu vou estar Juntinho com ela Mas a igreja Vamos entender A igreja Ela não erra Quem erra É o ser humano É É a humanidade É a igreja Que está ali Entendeu? Nasce aquilo que eu digo Quando o magistério Se pronuncia Em questão dogmática E moral Isso é inquestionável Porque É a instituição Do papado Tudo que ligares Na terra Será ligado No céu Você acha que todos Os padres Estão alinhados Com isso? Lógico que não Tem padre agora É uma mania De padre estrelinha Sabe? Tem uns padres agora Que estão virando estrelinha Eles não sabem Nem falar português Mas estão na rede social Todo emperequetado Cheio de roupas E paramentos E não sei o que E ganha assim Milhares de seguidores E acham que isso é a vida E acham que isso é a vida Se amanhã Forem Tirados do ministério Depostos do ministério Não dão conta De sobreviver Porque não dão conta Nem de trabalhar Porque se a igreja Não der comida Não der água Eles não sabem O que fazer da vida Mas estão lá Emperequetados Defendendo doutrinas Ultraconservadoras Indo contra o magistério Da igreja E o que mais me surpreende É que os bispos Estão fingindo Que não vendo nada Não sei até quando Isso vai durar Politizando Não sei se Aqui no Brasil Sim Aqui no Brasil Tudo virou política Depois do Bolsonaro Tudo Tudo é política Até vacina Coisa que a gente toma A gente levava tiro De revólver No braço Naquela Inferno Daquela vacina O que era aquilo Febre amarela Nossa Era bacana Aquela Era um tiro Aqui jogava a gente Do outro lado da escola Sabe E se não tomasse Apanhava Agora depois Do Bolsonaro Porque é vacina Agora Tá todo mundo doente Tá todo mundo Com sequela de vacina Até isso Agora tudo é política Nesse país E o que mais me entristece É uma política pobre Porque nós não temos Cientistas políticos Nós temos opiniões De internet E corrente De whatsapp É Que é uma desgraça Completa Pra qualquer coisa E isso penetrou A igreja Penetrou Todas as instituições Todas Por isso estão Todas as instituições Mundanas Caducando Mas os bispos Não fazem algo Em relação a isso? Fazem Fazem O problema é que Tem muito fiel Que não quer obedecer bispo Você pega essas páginas Mais conservadoras Você vai ver O que é que eles falam De bispos É um desrespeito total Como se Eles tivessem Que viver De acordo Com esses grupos É uma Radicalidade Que é desrespeitosa Pois estão querendo Cancelar os bispos Agora Mas tem muito bispo Cancelado Querendo ou não É um bispo Ele foi ordenado Pra isso E ele tem A plenitude Do espírito santo O dia que eu deixar De acreditar isso Eu não preciso Acreditar mais na igreja Porque isso é dogma De fé Ele é um apóstolo Se ele foi ungido Pra isso Ele é um apóstolo Como faz pra virar um bispo Dentro da igreja? É o tempo? Escolhe-se alguns nomes Não Escolhe-se alguns nomes Entre os padres Que se destacam É Num trabalho pastoral Num trabalho De espiritualidade E o clero Define quais nomes Poderiam ser Viáveis Pra ascenderem Ao episcopado E existe também Uma política interna Né? De Tempo De trabalho De proximidades E bons vizinhos Como você vê isso? Por tempo e merecimento Você tem vontade De virar um bispo Alguma vez? Isso seria Ignorância da minha parte Eu dizer que eu tenho vontade Porque quem escolhe É o Espírito Santo E o dia que eu duvidar Disso também Eu posso deixar a igreja Então quem faz Os bispos É o Espírito Santo E Santo Agostinho Vai dizer Deus jamais Erraria Em alguma situação A ponto de Torná-la mal Se não pudesse Tirar dela Algo muito bom Então por mais Que tem um bispo Que nos assustem Com as suas atitudes Até nisso Nós temos que enxergar A mão de Deus Porque Deus não permite O mal Se não for pra tirar Dele Algo muito bom Claro Se foi o Espírito Santo Que escolheu ele Foi com a melhor A melhor decisão Foi a melhor decisão Pode ser que não Nos agrade Pode ser que a gente Não fique contente Até porque Nós temos as nossas Individualidades E temos o direito De não concordar Mas daí Sai falando E Imaculando A igreja Por dentro Já não basta O que fazem Os de fora A vida toda Que a igreja Foi perseguida Mas se o Espírito Santo Escolheu um bispo O padre Não pode contestar A decisão De um bispo Não pode ir contra Não Tanto que nós temos Um voto de obediência Quando eu me ordeno O padre Eu me ajoelho Aos pés do bispo Ele amarra As minhas mãos Depois de derramar O óleo Da consagração Que é A fórmula Do sacramento Da ordem É o óleo Para os padres Nas mãos Para os bispos Na cabeça Então ele amarra Minha mão E me pergunta Prometes respeito E obediência A mim E aos meus Sucessores Eu tenho que responder Prometo Porque se eu falar Que eu não prometo Não é válida A minha ordenação Porque eu sou um colaborador Do bispo Eu não sou o dono Da igreja A igreja pertence Aos bispos Eu sou colaborador Da ordem episcopal Eu sou a extensão Do bispo Eu chego onde o bispo Por tantas atividades Não dá conta de chegar Para isso ele tem um braço Dele que se chama padre Sim E de ácudos Por que que eu dou o padre O óleo é na mão E o do bispo é na cabeça Porque o bispo já recebeu Quando foi padre Ele já recebeu nas mãos Então nós abençoamos E consagramos com as mãos Na cabeça Porque ele recebe A plenitude do Espírito Santo E conforme uma tradição antiga Impõe-se uma muralha Que nós chamamos de coroa Uma muralha Que guarda A morada do Espírito Santo Que de acordo com as tradições Antigas É a cabeça É a psique A morada do Espírito Então unge-se a cabeça E coloca na cabeça Do bispo uma coroa Que nós chamamos de mitra Que significa A plenitude do Espírito Que ele possui Então em todas as suas obras Litúrgicas Em todas as suas ações litúrgicas Ele age na comunhão Com o corpo apostólico Na ação do Espírito Santo Então para o bispo Todos os dias Nas suas ações É um novo Pentecostes Então a igreja é apostólica O número de bispos No mundo já é estipulado Ou sempre pode ter mais um Não Não tem um limite Ah não tem limite Não Não tem limite Se for necessário Colocar um bispo A necessidade De acordo com o crescimento Das comunidades Sim, sim Ali precisa de padres Isso Precisa de um bispo ali Mas aí o Papa Essa decisão Parte do Papa Da anunciatura apostólica Que é um bispo Que representa o Papa Em cada país Ele então Faz uma escolha Envia para Santa Sé Para uma congregação Dos bispos Que são Bispos Padres Cardeais Que fazem o levantamento Histórico da vida Dessa pessoa Para ver se ele está apto Ou não A receber O terceiro grau Do sacramento Da ordem Eu acho Que você seria Um bom bispo Com certeza Imagina Eu acho Eu acho Você é bom Eu confio muito No Espírito Santo Então eu sei Que isso não vai acontecer Não Mas assim Eu falo Eu tenho amigos De faculdade Que eu falo Você precisa ser bispo Porque são pessoas Que são apaixonadas Pelo ministério Pela pastoral Pela espiritualidade Você vê que a pessoa Ela de fato Se entregue inteiramente Em tudo o que faz Mas é o Espírito Santo Que escolhe É o Espírito Santo Que escolhe Mas eu fico vendo isso E como existe uma política interna Essas pessoas São pessoas orantes Igual a Nossa Senhora Guardam tudo no coração Eu não dou conta Eu sou uma Dersi Gonçalves Eu não dou conta Então Você não dá Você tá pra fazer o bem Eu tô pra fazer o bem Mas o meu deboche Não me deixa Chegar muito longe Mas tem padre Assim que você tem Uma admiração Muito grande Assim desse jeito Não 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 Que você chega a ponto De falar Você precisa ser bispo Pô Não Tem Eu tenho amigos Que realizam trabalhos Maravilhosos Na igreja E quando eu olho Pro cenário episcopal Da igreja do Brasil Eu falo Esse cara tem que ser bispo Né Se ele não for Quem vai ser eu Eu não tenho a menor Condição pra isso Né Então tem que ser um cara Igual esse Então eu tenho amigos Que eu penso muito nisso E que rezo Pra que isso aconteça Né Quem sabe Sabe que Essa semana eu tava vendo Um programa com a minha esposa Passou até no SBT O Paranormais Não sei se você viu esse programa E aí São O antigo De milagre É Mas é antigo isso É antigo isso Eu só ia fazer o dois agora Mas é É legal que eles colocam Vários paranormais Né Pra Adivinhar as coisas Né E tem um cara do Do tarô Tem um médium E tal E tem uma Missionária E a missionária Ela pega a bíblia ali Ela Faz uma oração E tal E ela fala No programa Que ela tem Revelações Do Espírito Santo Né E minha esposa Viu E falou assim Poxa Mas Será que não é muita pretensão Toda revelação Termina com a morte Do último apóstolo Como assim? A igreja apostólica Ele falou agora Quando morreu Quando morreu Quando morreu o último Acabou a revelação Não tem mais nada De novidade Tudo já foi escrito E feito O que existe agora São as interpretações Do magistério Sim, sim Você falou Agora eu pegar a bíblia E interpretar Do meu jeito E dizer que isso é Uma adivinhação Ou uma revelação É muita pretensão Mas na igreja católica Não tem aquele setor Das línguas Das missionárias De pessoas que Fazem Adivinhações Essas coisas Não tem isso Dentro da igreja? Eu espero que não Não? Eu espero que não Se você soubesse Me avisa Eu sei Já falaram isso Para nós Na igreja católica Na igreja católica Não sei se a palavra certa É adivinhação Mas são missionárias Não tem as missionárias Na igreja católica Não Missionária É todo aquele Que sai da sua terra E vai evangelizar Outros pontos É verdade Sim, tá certo O que eu já ouvi falar São de pessoas Vamos supor Que sentiram o Espírito Santo Que tá lá E ele sente a luz Não, a gente falou Com um padre lá em São Paulo Que ele falou Que na igreja dele Tem as pessoas Que falam outras línguas Ali Que o Espírito Santo Vem Que ele Que tem Que tem Acontece uma coisa Diferente lá Mas que fazem Que vê algumas coisas Que vão acontecer Essa mulher do programa Paranormal Ela tem Ela anda com a Bíblia lá E ela fala Isso aqui Ah, morreu Ele levaram ela Pra um lugar Falar Morreu tal pessoa aqui Eu acho que a pessoa Era isso Era aquilo E ela começa a falar Algumas coisas E ela fala Que é uma Vem da Bíblia ali Você não viu isso não? Vi Eu conheço uma católica Aqui na Guari Que ela faz Uma oração Ela é católica Tudo Você vai na casa dela Ela faz uma oração Junto com você E Sabe? Sei lá Não sei se é um momento Fragilizado Que pessoa Tá? Mas Você sente algo Diferente assim E Eu não sei se você ouviu falar Mas tem esse pessoal aí Digamos De antigamente Que eles falam Que ó Faz uma Uma oração Um pai nosso Com você ali E você sente algo Diferente E depois ela te dá Um caminho ali Que pode ajudar você Um conselho Dentro da igreja Não tem isso Eu acredito que tem Assim É possível que tenha Assim E alguns movimentos Também tem isso E Eu sei onde você quer chegar Você quer perguntar Se eu acredito nisso Não Eu acredito que seja possível Sim Eu não duvido disso Porque eu acho Que o Espírito Santo Pelo fato de ser O Espírito Santo Ele age da forma Que ele quiser No Antigo Testamento Tem uma passagem Que o povo precisava Sair do deserto Guiado por Moisés E tinha um rei Que não deixava Eles atravessarem O deserto E O rei era Balaão Então É Pra poder Fazer Convencer o rei Balaão De que aquele povo Era um povo justo Que podia passar Pelas terras dele Pra atravessar o deserto Deus fez com que a mula De Balaão falasse Né É um relato Obviamente Que está muito ligado Às metáforas Mas É pra demonstrar Que o agir E o Espírito Santo Não depende de nós E que Deus Sempre vai usar As coisas mais simples Pra confundir Os sábios Então se você fala Assim Eu acredito Pode ser Que eu não acredite Nas formas Mas eu não duvido Da ação do Espírito Santo Não duvido Então é possível Que aconteça É totalmente possível O Espírito Sopra Aonde quer Né Agora Tudo É o Espírito Santo Tem minhas dúvidas Você acha E na igreja Você desconhece Não Existem movimentos Eu acho que existem Orações profundas E manifestações Do Espírito Santo E que é possível Sim É possível Então Mas essa possibilidade Sim Mas essa possibilidade Existe Sim É possível Mas essa pessoa Recebendo isso E passando uma mensagem Isso Eu enxergarei Quase como Um milagre Se eu acredito Nisso Eu tenho que acreditar Que isso é uma forma De milagre Ou não Não tem nada A ver se acha Que o fato De Não Acho que cada um Que recebe a mensagem Vai interpretar Da forma Que a sensibilidade Para receber Vai te impor Mas para você Seria um milagre Não Definitivamente não Porque o milagre É aquilo que não é explicado Pela ciência É aquilo que humanamente Não se pode explicar Humanamente Eu explico Muitas vezes O que as pessoas Me dizem E falam que é revelação Porque eu estudo A mente das pessoas Então para mim Seria diferente Por isso que eu falo Que depende do receptáculo De cada um O que você vai receber Como milagre Para mim Não vai ser Nada mais Do que uma Hiperestesia direta Uma manifestação Do inconsciente Entendeu? Mas também não duvido Da ação do Espírito Santo Quer deixar isso claro? Sim Cara Ser psicanalista E padre É isso Não é muito foda É uma linha muito tênue A gente tem que ter muito cuidado Mas é uma realidade Em dois campos O campo da razão E o campo da fé Justamente E a fé Ela Justifica Às vezes Coisas impossíveis Eu acredito Que a fé É a grande Válvula Motora Da humanidade A fé Independente De religião Fé Acreditar Sabe É ter um sentido Para o depois Tem um Terapeuta Que chama Vitor Frank Ele Judeu Foi para um campo De concentração E ali Ele desenvolveu Com os presos Na cela dele A terapia Do sentido Então Quando um dos prisioneiros Cansava de tudo aquilo E queria se entregar Para a morte Ele sentava E perguntava Quem está te esperando Lá fora? Eu tenho esposa Eu tenho filhos Eu tenho Várias coisas Ele falou Então Hoje você não pode morrer Porque tem gente Lá fora te esperando Então Você ter um sentido Para continuar É fundamental Em todos os campos Da sua vida Um exemplo Simples disso Você ter uma viagem Marcada para a próxima semana Gera um frenesi Dentro da sua casa Uma alegria Uma perspectiva Já arrumou isso Já pegou aquilo Vamos fazer isso Por quê? Te dá uma perspectiva Da novidade Então A esperança Essa coisa de esperar A atitude de esperar É a esperança Enquanto eu espero Eu tenho esperança Eu tenho vontade Eu tenho ânimo Alma Eu tenho movimento Então eu acredito Então eu acredito Que a raiz De tudo É a fé Porque a fé É que nos traz Como consequência A esperança E a caridade Então o que me faz Continuar É saber Que existe algo Me esperando A fé A fé É essencial A fé É essencial Seja ela qual for Então é um jeito melhor Assim da gente trabalhar E elevar a nossa fé Um jeito melhor Qual seria o outro jeito Porque quando você fala Tem um jeito melhor Você está me dando um paradigma De um outro jeito Qual é o primeiro jeito Você tem uma forma Da gente elevar a nossa fé Da gente trabalhar a nossa fé Eu acredito que Igual você trabalha o corpo Primeiramente é você saber Quem você é Quem é você Enquanto homem Enquanto pai Enquanto esposo Enquanto amigo Enquanto filho Quem é você Diante do espelho A partir do momento Que você tem consciência De quem você é A opinião do outro É a sua opinião do outro Porque você sabe Quem você é O outro apenas deduz O outro pensa A seu respeito Quando você sabe Quem você é Você se firma Uma autoconfiança É uma autoconfiança Então quando você se firma Você consegue traçar metas Que você consegue cumprir E a partir desse momento Quando você se coloca no caminho Volta naquele primeiro assunto Quando você se coloca no caminho Tendo certeza de quem você é Nada te desvia Então eu acho que o autoconhecimento É fundamental Porque eu vejo muita gente Que Ah eu mudei de religião Já passei por isso Por aquilo Já fiz isso Já fui pra essa religião Essa É falta de conhecimento Esse borboletear Em busca Do que elas Nem mesmo sabem O que elas querem Borboleteio Eu gosto de usar esse termo Porque a borboleta Ela voa em zigue-zague Ela não segue uma direção Ela tá sempre zigue-zagueando É próprio das pessoas Que não se conhecem Então tem hora Que ela quer ser conservadora Tem hora que ela ser Carismática Tem hora que ela quer ser católica Tem hora que ela quer ser Da 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 evangélica Depois ela vai ser espírita Depois ela vai no terreiro E Enfim Não sabe quem é ela mesma E ela acha que as instituições religiosas É que vão dar pra ela Essa resposta Que ela não tem O que é um grande engano Porque as instituições As instituições religiosas Elas já possuem os seus moldes Que geralmente são milenares Então você não vai chegar lá E ter uma resposta Pro que você quer hoje Você vai chegar lá E ter uma resposta pronta Que serve pra todos Mas quem é você No meio disso tudo Não adianta você Querer buscar alguma coisa Quando você não sabe Quem você é Primeiro você se conheça Depois você busca Outras coisas Porque aí tem significado A sua busca Tem importância E tem sentido É Eu vejo que a autoconfiança É extremamente importante Assim Pro ser humano Pra gente como pessoa Eu não vejo É tipo Você ter uma autoconfiança E buscar Elevar a sua fé Assim Não sei se a autoconfiança Eleva a sua fé Eu tenho muita Autoconfiança Mas eu também tenho Muito medo Porque um dos dons Do Espírito Santo É o temor de Deus Que não significa Ter medo Significa Ter cautela De que quem está de pé Precisa ter cuidado Para não cair O temor de Deus É uma virtude Quando nós temos Excesso de autoconfiança A gente qual o risco De dar com os burros Na água Sim Então uma pitada De medo É saudável Para todos nós É mas a autoconfiança Te faz levantar também Você pode cair Mas a autoconfiança Te faz levantar também Dependendo do buraco Você não levanta não Rodrigo As vezes a autoconfiança Te leva para o buraco Da onde você não consegue sair E aí entra a fé Entra a fé e a prudência Que é o que eu chamo De temor de Deus O medo Esse medo sagrado Não é o medo pânico De ser punido Não é o medo De ser castigado Mas é o temor De saber que Para além da minha vontade Existe um desígnio justo De Deus Isso é temer a Deus Para além da minha vontade Existe a justiça dele Não sei se eu me faço entender Quando eu falo isso Claro E é muito maior Do que a vontade De qualquer pessoa Muito maior Eu acho que ter autoconfiança É fundamental A gente tem que ter sim Só que nós temos Que ter muita cautela Na autoconfiança Autoconfiança demais Por exemplo Autoconfiança demais Vira narcisismo Tem que tomar muito cuidado Sim Legal Você podia fazer Uma oração Não precisa ser em hebraico Igual o Cableira Ah eu quero em hebraico O Pedro baixou o negócio lá Eu quero em aramai Eu quero em aramai Eu quero em aramai Uma oração Assim Que te faz Se sentir melhor Acho que essa aí Vai fazer muito bem Para todo mundo Vamos rezar Vamos sobretudo pedir Né Essa época do Natal Que a realidade Dessa encarnação Né Esse desejo De um Deus apaixonado Que sente saudade De nós A ponto de Sujeitar-se A nossa natureza Humana Né Deus desejou Ser gente Para saber o peso De ter carne e osso Né E eu acho que isso Para nós Tem que ser motivo De muita glória Então Ele que é pai Que ele nos abençoe E nos fortaleça Com sabedoria Com discernimento Para que a gente Possa compreender Que a unidade Que nós buscamos É em torno dele Porque eu não posso Porque eu não posso Chamar Deus De nosso pai Pai nosso Enquanto eu não conseguir Olhar para o outro Como irmão Eu não posso Chamá-lo De pai nosso Quando eu prefiro Separar Ao invés de agregar Então Que ele nos dê Sabedoria E que é exemplo De Nossa Senhora O Sacrário Vivo de Deus A Arca Da Nova Aliança Ela nos inspire Também no silêncio E nos ensine A guardar Todas as coisas No coração Para que a gente Entenda que Daquilo que não Se pode falar É preciso Se calar Só assim A gente pode Ouvir o que o Espírito Santo Vai nos dizer E que o Espírito Santo Faça brilhar em nós A sua luz E que com os seus dons Nós possamos ser livres De todos os males De todos os perigos E que a gente se aproxime Mais da intimidade Com Deus Com as nossas limitações Com as nossas imperfeições Lembrando que Deus escolheu Nascer na precariedade De um presépio Justamente para se apaixonar Por nós Que também somos Muito precários Que Deus nos abençoe Nos conceda Um santo natal Fortaleça Abençoe e santifique Abençoe e santifique nossas casas Trabalhos Famílias E os nossos projetos E que 2024 E que 2024 Não seja só um ano a mais Virado no calendário Mas seja um ano De propostas firmes De vontades Grandes E realizações Imensas Para todos nós Amém Que Deus abençoe Amém Obrigado Pô Eu queria te pedir Para o ano que vem Se voltar aqui A gente está há sete horas Assim Conversar A gente pode fazer uma vigília Vigília? A gente pode fazer uma vigília Vamos Vamos Você convidou a gente Eu acho também Para ir lá em Uberlândia Não convidou? Isso chegou? Amanhã tem Tem o recital Na catedral Que eu vou cantar Nossa Quero levar a minha tia 8 horas Ela pediu Cara Eu tenho que levar Vai ser lindo o recital Vai ser na catedral 8 horas Vocês podiam ir Muito lindo Com o musical Sibélios Nossa Eu imagino assim É Mas eu tenho certeza Muito bonito Acho que eu vou nessa Eu vou hein Vai mesmo Da última vez que você veio aqui Minha tia falou Me leva lá Rodrigo Pois é Me leva lá Eu falei para ela que eu ia levar Só que aí a gente acabou Ir para o São Paulo Aí Está vendo? Você vai para o céu? Pode ser Pode ser Mas você tinha convidado Para a gente ir lá Na Lá na sua casa Lá Para a gente fazer um podcast Lá Ah é Vamos fazer um podcast Lá na Casa Santa Sofia Na escola Vamos sim Vamos Lá é barra Com certeza Será que a gente consegue Conversar umas sete horas Tranquilamente Eu fico indignado Robertinho Pedir para você fazer uma oração A hora que a gente nem começou A conversar do ano novo Pô vamos falar do ano novo Achei que a gente ia falar Mais umas três horas aqui Falando do ano novo Eu também fiquei ofendido Não falei nada Vamos falar É por mim Eu não Eu não sei se é galera Sabe Eu não mando nada Nessa bagaça aqui Ainda São dez horas da noite Tem tempo boa com você Passa Passa muito rápido Tá Mas me fala então E o que é o ano novo então Nossa O que que é o ano novo O que que é novo É o que vai É o que ainda Pô pra mim novo É uma coisa que eu Acabei de pegar É o que eu ainda nem tenho Que a gente não viu É Na verdade Eu acho Eu acho Eu acho Um mito Acho que tá muito mais ligado A mitologia grega A ideia do Cronos Né Esse tempo Que vai devorar Todas as coisas Do que é uma passagem Significativa Que vai nos transformar Ninguém transforma Virando folha de calendário Então quando fala Ano novo Mudou a folha do calendário Mudou o número Porque a pessoa O ano que vem Vai ser maravilhosa Né Não tem o menor sentido Então tá muito ligado A cultura grega Do tempo cronológico Cronos Que vai devorando As virtudes Vai devorando O essencial Né E ano novo é isso É a nossa contagem Regressiva Pra um caminho De eternidade Mas eu acho Que muita gente Fica frustrada Assim no ano novo Porque A pessoa Às vezes Tem projetos Né Pro O ano que vem Eu vou ser assim 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 E aí não consegue E parece que Parece que é frustrante Né Parece que é frustrante Mas é justamente isso Como que você coloca Confiança Numa folha de calendário Você passa o ano inteiro Sendo uma pessoa Hostil Agressiva É Uma pessoa Que o tempo todo Ofende E você acha Que virar a folha Do calendário Vai te fazer diferente Virar uma folhinha Ou de repente Olhar pro celular Tem um ano diferente Eu acho que Beira Uma histeria coletiva Né É a síndrome Da dieta Na segunda-feira É isso aí Você sempre vai Estar Você não mudou nada Você quer mudar Você pode mudar Agora Ou a síndrome Da sexta-feira Né Você passa a semana Inteira sofrendo Esperando chegar a sexta É Quem quer mudar Muda Ou seja De segunda a sexta Até meio dia Sua vida não tem sentido É Você vai ter sentido A partir do meio dia Da sexta-feira E domingo à noite Você escutou a musiquinha Do Fantástica Que vem o demônio Da depressão Ali acabou Segunda-feira Você já tá com ódio Do universo Vai reduzir Há muito pouco tempo Né O que você tem de bom É E a gente vai viver De segunda em segunda Esperando sempre A sexta-feira Vai viver ano por ano Esperando sempre 31 de dezembro Pra ser melhor Eu particularmente Não tenho a menor devoção Por esse tipo de coisa É isso Obrigado Viu Padre Fábio Muito bom Meu amigo Meu irmão Pai Prazerão Padre é pai Também Padre é pai Vem de Patris Do latim Que significa pai É isso Porque ele é o pai Da comunidade Valeu É isso Muito obrigado Mais uma vez Que Deus abençoe E vamos seguir aí Mais um ano Firmes Falando muita coisa Boa Gratidão Rindo muito Dos nossos haters Porque hater é bom Pra isso Pra fazer a gente rir Não é Pô é isso aí Eu pelo menos dou muita risada Eu acho interessante Eu acho Galera Feliz Natal Feliz Ano Novo Muita coisa boa Pra vocês A gente tentou trazer A gente trouxe na verdade O que a gente tinha de melhor Que é o Padre Fábio Pra esse momento Um cara que é De verdade Irmão nosso E espero que vocês Fechando com chave de ouro Espero que vocês tenham Aproveitado bastante Que vocês sejam sempre Muito felizes Que sejam sempre com a gente E muito obrigado Por ter passado o ano Junto com a gente E que continue Por muito tempo O ano que vem Tem mais Padre Fábio Isso Valeu Beijo Deus abençoe Nossa Senhora Mãe de Deus Possa cuidar da gente Ela que soube fazer De um curral Um lar Pra acolher Deus Que ela também nos ensine Amém Valeu Tchau